Olá! A live mais esperada, sei lá, da década. Boa noite a todos! Vamos ver, já vi que já tem bastante comentário de vocês, amei que vocês já estão batendo um papo aí. Boa noite. Primeiro, antes de eu ler os comentários, me digam, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho e vendo tudo direitinho. Me diga aí se está tudo certo com som e imagem. Deixa eu ver, quando alguém comentar aí eu já vou para os comentários, tá, gente? Perfeito a Sônia falando aí, então tá joia. Obrigada, Sônia. Deixa eu começar aqui do começo dos comentários. Já estou aqui, a Carmen Santos, que eu vi que ela já estava aqui bem cedinho, seja bem-vinda, querida. Boa noite para você. Priscila também estava cedinho aí, boa noite pessoal, uma abençoada semana para vocês, abraços quentinhos, amém, Priscila, bem-vinda. Já curti boa, Priscila, lembrando para todo mundo, não esqueçam de curtir a live, que isso ajuda muito a fazer o YouTube e entregar essa live para mais e mais pessoas como sugestão. Então, deixa o seu curtir de vocês, tá bom? Sônia, boa noite, já estou a postos, também estava aí cedo, obrigada, querida. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Júlia, uhul! Está no clima, eu estou nesse clima também. Boa noite, seja bem-vinda, Júlia. Melhor livro da vida, uau! Que legal aí, a opinião da Júlia. Adil, boa noite, gente. Boa noite, Adil, seja bem-vindo. Aglaé, oi, consegui chegar e já curti. Eba! Obrigada, querida, seja bem-vinda. Denise, estou pronta, seja bem-vinda. Sandra, seja bem-vinda, boa noite, querida. Carol, boa noite, oi, pessoal. Seja bem-vinda, Carol. Deixa eu ver aqui. Ednise, olá, boa noite para todos. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Desculpa, eu engasguei com o ar. Que história incrível, Bela. Eu sempre desconfiei que... Antes de tudo, alerta de tudo, spoiler, spoiler, spoiler geral. Então, é só importante alertar aqui, antes da gente começar a falar, que essa live é de spoiler de Atlas, a história de Passauce. Então, se você cair de paraquedas aqui depois, num outro momento, essa live é de spoiler de Atlas, a história de Passauce. Então, se você não leu o livro ainda, não fique aqui. Bora começar, que já vai ter spoiler agora. Ana Maria, querida, boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Que história incrível, Bela. Eu sempre desconfiei que Passauce estava vivo, achava história mal contada. Duro golpe para as meninas. Nós vamos conversar sobre isso. É isso aí. Legal, gostei, Ana. Vanildo, olá, boa noite, boa noite, querida, seja bem-vinda. Clarissa, cheguei, boa noite, boa noite, Clarissa, seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver aqui. Márcia, boa noite, gente, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Nemora, boa noite, boa noite, querida, seja muito bem-vinda, viu? Letícia, boa noite, boa noite, estou muito ansiosa. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu também. Eu estava aqui assim, ai, meu Deus, começa logo. Fora todo o tempo, né, assim, de espera. Eu não sei como que vocês leram, se leram devorando, se leram degustando. Mas foi um tempinho de espera e eu já estava assim, ai, gente, eu preciso conversar com esse povo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Lilia, querida, seja bem-vinda. A Sônia, ai, já falando do som, né, que já estava bom. Marilisa, ai, galera, boa noite, lindas, boa noite, querida, seja bem-vinda. Ednise, deu um joinha aí para a gente. Daniele, boa noite, boa noite, querida, seja bem-vinda. Sandra, tudo certo, falando que está tudo certo. A Carmen, também, falando que está tudo ótimo. Eu não sei se é Nemora ou Nemora, tudo certo, também falando aí com a gente. Priscila, tudo ok. Ai, que bom, gente. Marilisa já comentou aí, livro maravilhoso. Letícia, ouvindo bem. Ai, que bom. Carol, também, confirmando, só em imagem ok para mim. Ana, boa noite, bela, boa noite, querida, seja bem-vinda. A Fátima comentando aí, oi, amor, e oi, mãe, tudo bem? Seja bem-vinda. Rafaela, oi, oi, Rafa, seja bem-vinda, querida. A Ana Maria contribuindo aí, também, falando que o som está ótimo, né? Que bom, obrigada, querida. Olha, Letícia, não consigo nem acreditar que estamos realmente nessa live, depois de tantos anos, nem eu. Você disse tudo, você descreveu aí o sentimento. Sério. Depois de tanto tempo, tantos anos, lendo a série Sete Irmãs, nós chegamos à Atlas e estamos fazendo a live para falar sobre esse livro, o oitavo livro do encerramento da série. Ai, nem acredito, gente. Laís, amo spoiler, amo spoilers, melhor série da vida. Então tá, que bom. Então, seja bem-vinda, querida. Por sua conta e risco aí, então, hein? Tereza, boa noite, queridos. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda, querida. Carla, boa noite. Muito feliz por estar aqui. Seja bem-vinda, querida. Também estou muito feliz que você esteja aqui. A Débora aí, ó. Que delícia ela aqui. Boa noite. Que alegria estar aqui. Nem acredito que lemos esse livro incrível. Harry superou todas as minhas expectativas. Boa noite, querida. Seja bem-vinda também. É isso aí, ó. Mais opiniões aí já do livro. Daqui a pouco eu vou falar a minha. Eu acho que vocês já sabem, né? Mas eu vou falar um pouquinho aí. Letícia, eu li devorando porque estava muito ansiosa para descobrir os segredos. Mas ao mesmo tempo fazendo pausas porque eu não queria que acabasse. Eu estava com esse sentimento, sabe? Eu li devorando. Essa que foi a realidade. Eu li, assim... Eu li, eu acho que foi em três dias. E, assim, eu estava tão triste lendo, assim, de estar acabando. Ai, foi esse sentimento. Eu entendo você. Alessandra, passando para Darnes. Boa noite. Saindo e correndo, pois eu estou a 70% do livro. Alessandra, querida. Seja bem-vinda, mas eu entendo que você já esteja de saída. Boa leitura para você. E sai correndo para você não pegar spoiler, tá bom? Obrigada por você ter passado correndo aqui. Vanilda, terminei agora e estou impactada ainda. Pois é, quem leu e terminou recente deve estar com aquele sentimento ali, a flor da pele, né? Nossa senhora. Cláudia, oi, oi, querida. Seja bem-vinda. Denise, muita ansiedade aqui. Li em três dias. Só faltou desenrolar a história do filho que a Maia teve com o Zed. Aí, ó. Um ponto que você já levantou aí, que ficou faltando... Falar mais sobre isso, né? Eu acho, eu estava esperando que fosse falar, eu estava realmente esperando que fosse ter alguma coisa ali, mas eu acho que a estratégia que o Harry utilizou foi inteligente, para ele não precisar falar disso, né? Vamos falar sobre isso mais para frente, mas eu achei ele inteligente da maneira como ele costurou ali. A Ana... Gente, o pá estava vivo, uhul! Podemos falar isso agora, o pá estava vivo! Ai, gente, que ótimo. Fátima, espero que o Harry continue a escrever. Sim, foi até bom você falar isso, porque eu vou... Gente, eu sei que eu estou muito atrasada, mas essa semana vai sair o vídeo do evento que eu fui de lançamento do livro Atlas, A História de Passalte. Eu fui em um evento aqui em Londres, aqui na Inglaterra, e ele falou sobre isso, sabe? Ele vai continuar escrevendo, e ele falou sobre isso, falou sobre o estilo que ele vai continuar escrevendo, que ele vai seguir escrevendo, né? E esse vídeo sai essa semana para vocês, tá? Sei que eu estou super atrasada, mas essa semana sai. Rafaela, boa noite, não li o livro, mas não tenho problema com spoilers. Bem-vinda você, então, por sua conta e risco também, mas seja muito bem-vinda aqui. Vamos falar, então, sobre esse desfecho da série Sete Irmãs, tá? Deixa eu ver aqui, Maria Regina, boa noite, vamos sofrer juntas com o fim dessa série maravilhosa. Sim, vamos sim, boa noite, querida, seja muito bem-vinda, tá? A Lilian comentando, gente, como o Pá sofreu, né? Nossa, que história de sofrimento. O livro é um grande drama, né? A vida dele. Ana, achei que faltou mesmo falar do filho de Maia e sobre a vida da L quando foi separada de Pá. Sim, dois pontos importantes aí para a gente falar. Já estou sentindo saudade, a Laíse falando, amava descobrir fatos, tentar desvendar pistas. Os melhores vídeos da série são os seus, sem dúvida. Ô, querida, obrigada, fico feliz, viu? Que bom que você gostou dos vídeos. Eu vou sentir muita falta, mas uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, gente, é o seguinte, a série foi concluída, mas não acabou o universo. Isso o Harry deixou muito claro. E a gente sabe que vai ter série de TV, então nós vamos bombar de fazer vídeo aqui. Vocês não vão cansar de mim falando da série Sete Irmãs, não, porque nós vamos fazer um monte de vídeo. Aí vamos focar o vídeo já na adaptação, né? Então, nós vamos seguir aí falando da série Sete Irmãs, tá? Conto com vocês aí me acompanhando. Letícia, eu amei e ri muito com o final do Zed. Eu ri muito nesse livro também. Além de eu chorar muito nesse livro, eu também ri nesse livro. E esse foi o ponto chave para mim da identidade do Harry. Acho que ele deixou bem marcadinho nesse livro a identidade dele enquanto escritor, sabe? Que ele coloca o humor. Inclusive, aí adiantando, um spoiler do vídeo que eu vou postar do evento, hein? Ele disse que ele vai seguir escrevendo, mas que ele vai levar mais para o lado de comédia, que é mais a pegada dele. Ele até deu uns exemplos de alguns autores, que eu vou até correr atrás desses autores para ler pelo menos alguma coisa deles, para eu tentar entender um pouquinho esse universo que ele disse. Mas tem muita coisa nessa história que eu morri de rir, gente. Lucy, boa noite. Acabei hoje e estava ansiosa pela live. Bem-vinda, querida. Que bom que você conseguiu concluir aí. Seja bem-vinda. Faça duas semanas que esse livro não sai da minha cabeça. Amo a série Sete Irmãs. Gê? Será que é Gê ou Gê? Amarante. Gê? Deve ser G, né? Que tem o H. Seja bem-vinda, querida. Ou querido. Pode ser querido também. Tem um... É querida? Vamos lá. Clarissa. Ah, eu ia perguntar do vídeo do evento. Se ia ter. Já quero. Desculpa o atraso. Mas vai ter. Fica tranquila que vai ter essa semana. Eu posto esse vídeo. Ele já está editado. Eu preciso só dar uns ajustezinhos. Mas acho que até quarta-feira ele vai ao ar. Tá bom? Fátima. Não consigo ver nenhum defeito em Pass Out. Eu acho assim... A gente foi levado aí por um papo do Harry. Do próprio Harry. A acreditar que a gente ia se decepcionar um pouquinho com Pass Out. Na verdade tem um quê ali que poderia falar, né? Porque ele fingiu durante um ano que ele estava morto para as filhas, né? E isso acabou privando as filhas de viver com ele no final da vida dele. É um baita... Mas a gente viu toda a história. Primeiro que isso saiu do controle dele, né? Segundo que ele estava dando a vida dele por amor a essas filhas, né? Então assim, gente. Ele é perfeito mesmo. Ele é perfeito mesmo. Letícia também queria que a Maia tivesse contado ao Pá que estava grávida antes de morrer. Também queria que o Pá tivesse conhecido os netos Jack e Kate. Bom, eu vou lendo os comentários de vocês e já vou então falando as coisas, tá? Porque aí a gente já para de perder tempo e a gente já vai falando as coisas. Tá bom? Bom, esse é um ponto mesmo, assim. A Maia não teve a oportunidade de contar para o Pá que ela estava grávida, né? Embora ele soubesse. Ah, tá. Desculpa. Você está falando do segundo filho da Maia, que ela estava grávida. A primeira gestação, não. É do filho agora com o Floriano, né? Esse que você está falando. E também queria que o Pá tivesse conhecido os netos Jack e Mary Kate. Claro, né? Eu acho que isso aí foi uma falhazinha que eu queria realmente que eles tivessem... Poxa, o Jack e a Mary Kate são netos dele, né? E assim... Ficou faltando isso aí, concordo. A Fátima, eu amei o final do Zed. Eu também amei o final do Zed, gente. E eu achei, assim, que ele colocou também o humor nisso. Esse final foi hilário, assim, né? Teve a questão do Zed com a Pérola Rosada, que foi perfeito, né? A gente, dentro daquela historinha que o Harry contou pra gente, assim, que talvez a gente fosse se decepcionar com o Pai, talvez a gente fosse entender um pouquinho o que que o Zed, né? Por que que ele era assim e tal. Eu levei pra um lado que eu ia me decepcionar com o Pai, que eu ia ter um pouco de empatia pro Zed. Mas isso, nenhum dos dois aconteceu. Então, o Zed teve um final terrível também, engraçado, com a Pérola Rosada. E um detalhe aqui, né? Ele virou uma caricatura. Porque ele ali no final... Quem mais percebeu isso, né? Ele ali no final tava, assim, bem... Ele sempre foi descrito como um homem bonito e tal. E ele no final tava meio... Eu não lembro direito, mas eu me lembro que eu... Que parecia que o cabelo dele tava oleoso, uma coisa assim. Eu não sei. Me digam aí se vocês lembram disso. E outro detalhe, né? Falou cabelo escuro, eu acho. Nesse, o Zed era louro. Outro detalhezinho aí. Mas coisas que passam completamente, né? Não perde de jeito nenhum... Gente, eu fui falando, fui falando, perdi onde eu estava aqui nos comentários. Não perde de jeito nenhum a beleza do livro, né? A Rafa... Gostei de saber sobre o universo da série. Vamos ter a oportunidade de matar a saudade. Sim! Ele, inclusive, deixou no ar... Ele falou assim, no evento, ele falou assim... Eu não posso dizer nunca... O universo... Ele falou assim... O... Ai... A série das sete irmãs está concluída. Não vai ter o nono livro. Ele ainda brincou. Vou contar a piada dele. Ele ainda brincou assim... Não vai ter o nono livro. Passalt não vai ter outros seis filhos adotivos. Então, chegou ao fim. Mas o universo vai continuar. Tanto em páginas, quanto em... Ele não falou que o universo vai continuar. Ele falou assim... Mas eu não posso dizer que o universo vai acabar. Tanto em páginas, quanto em tela. Então, assim... Deixou a gente aí na expectativa de que vem livro. Não sobre a série. Mas talvez sobre personagens aí que ficaram... Né? Abertos. Vamos torcer. Elisângela. Cheguei. Boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. A Fátima. Hoje conversei com pessoas que não conheciam a série e já vão ler. Que bom, mãe. Já passou para mais gente, né? Que legal. Que bacana. Nossa, nós já passamos para tanta gente ali da família também. Foi muito legal. Shirley. Oi. Cheguei agora. Que bom, querida. Seja bem-vinda. Letícia, assim, o segundo. É. Ficou faltando isso, né, gente? A Maia ali falar que ela estava grávida, né? Daniele. Daniele. Gostei do livro. Sabia que ele estava vivo. Não gostei do final da ela. Achei que ia ter um desenvolvimento a mais. Aqui é o seguinte. Gostei do livro. Não gostei do final da ela. A Elle teve uma vida... Nossa, que vida, né? Porque, assim... Ela... Primeiro que ela morreu muito jovem. E, segundo, que ela, durante três anos, ela se entregou, né? De tanto desespero. A gente não sabe... Ai, desculpa. A gente não sabe o que ela passou. Se entregou mesmo, assim. Cansou de... De viver naquele inferno que ela deveria viver, né? Se entregou e faleceu. Foram três anos e, realmente, foi um final muito trágico, né? Achei que ia ter um desenvolvimento a mais. Aqui, gente, eu... Eu, Isabela, achei o seguinte. Que poderia ter falado um pouco mais da origem da Elle, que ficou aberto, né? E do irmão da Elle. Eu tava esperando isso. Porque eu tinha uma teoria muito boa pra isso. Eu queria que tivesse desenvolvido... A linha tivesse ido nessa teoria, sabe? Eu tava um pouco nessa expectativa. Então, é a personagem que eu mais senti falta de ter alguma coisa a mais. É a Elle. E... O que eu acho que ele dizendo, né? Que não pode falar que é o final do universo, da série, eu acho que pode ser. Se tiver algum, sei lá, algum livro extra, eu imagino que seja da Elle, né? Pra falar da origem dela, pra falar, né, também do... Do que ela passou e pra falar do irmão. Que eu acho que ficou faltando. Embora ele também não... Ele não deixou esse assunto, esse tema perdido. Ele finalizou ali com a... Com a... Mary, né? Dizendo que estava pesquisando sobre ele com o Ambrose. Então, ele não deixou... Foi uma ponta que foi fechadinha. Mas eu acho que pode ser que tenha um desenvolvimento maior aí pra frente. Bora lá. Valdéia, oi pessoal, boa noite. Teve algumas partes da história do relacionamento de Elle e Atlas que foram engraçadas. O diálogo deles muitas vezes era engraçado. A Valdéia falando, boa noite, querida, seja bem-vinda. Sim, eu acho que esse era o toque do Harry. Tem os diálogos, eram engraçados. Teve isso, realmente, eu também concordo com você. E também os diálogos no Titã, gente. Nossa! Aquelas loucuras que iam acontecendo ali, aquelas reuniões. Me lembrou muito a Agatha Christie nos mistérios que uniam várias pessoas numa sala pra tentar desvendar e eram acusações e não sei o quê. Ai, me lembrou muito esse universo, sabe? Eu achei muito engraçado. Ana, o único erro que vi no par foi ele ter acreditado rápido que a Elle tinha deixado ele depois de tudo que eles tinham passado juntos. É, eu achei essa parte também. Só um minutinho. Aliás, gente, um brinde. Eu estou até com um copo especial aqui hoje pra brindar. Um brinde a vocês que estão aqui comigo, que estão aí, ó, desde o Esquenta de Atlas, desde antes, aliás, né? Um brinde a vocês, um brinde ao Harry, um brinde à Lucinda também, um brinde à Arqueiro também, que é responsável por publicar essa série aí no Brasil, né? Então, vale esse brinde. Quem tiver com algum copo aí, ó, levanta aí e brinda comigo. Tá aqui o meu, ó. Não vou mostrar muito, não, senão o YouTube entende que é. Tira aí, né? Deixa eu ver. Onde eu parei? Eu comentei? Isso. Também concordo, sim. Eu realmente achei que ele desistiu muito fácil de entender aquilo, porque ela não tinha dado nenhum sinal de nada, né? E tinha o Krieg atrás dele, né? Ele sabia disso. O Krieg estava atrás dele. Aí eu achei... Concordo com você. A Ana, quando viu o Zed com a Pérola Rosa, eu dei um berro comemorando. Foi maravilhoso, gente. Gente, a cena também, nessa mesma cena, do Floriano dando um soco nele. Eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Daniele, Bela, no fim você acertou pouquíssimas coisas. Ana! Não acredito! Não, aí acertei toda a linha do tempo da história de Passout. Os Romanov... Eu vou tentar passar o trem para o meu lado aqui. Os Romanov... Eu trouxe a possibilidade de ser um Romanov. Ele não era um Romanov, mas ele estava envolvido ali com os Romanov. De alguma maneira. Ô, gente! Não acredito nisso. Márcia, o epílogo tem mais a cara do Harry do que da Lucinda. Sim, o epílogo é o Harry puro. Também acho, concordo. Sônia, Pá só me decepcionou quando não decifrou o bilhete de El. Até eu decifrei. É mesmo? Você decifrou que estava escrito Krieg? O código eu não decifrei, não. Detetive, vocês ficam me chamando de detetive? E aí, vocês estão super detetives. Eu não tinha decifrado, não. E, aliás, vou falar mais sobre isso mais para frente. Deixa eu só ler os comentários aqui. Eu falo das cartas. Gente, o fim do Zed foi muito bacana mesmo. Se gabando que o cara deu a perola para ele. Ai, foi ótimo. Realmente, a Valdéia comentando aí. Ana, só tenho dó do Zed ter perdido a mãe, bebê. Mas, tirando isso, não tenho dó dele, não. Um psicopata igual o pai? Sim. Sim, completo. Também acho. Concordo. Ednise, as filhas foram privadas de conviver com Pá, mas tiveram a oportunidade de descobrirem suas origens e seguiram suas vidas. Sim, sim. A contrapartida, né? Elas foram privadas de conviver com Pá, mas, nesse meio tempo, elas foram atrás das próprias origens desvendar aí os mistérios das próprias vidas, né? Vamos ver. Ah, aqui, ó. A Márcia. cabelo cheio de óleo e penteado todo pra trás. Sim, aí, tá vendo? Ele tornou o Zed, sabe, assim, foi um pouquinho caricato, assim, que trouxe graça pra cena. Eu achei interessante, achei legal, mas trouxe graça pra cena, mas o Zed, lá nos outros livros, era visto como o Mauricinho, né? O Arrumadinho e tal. Letícia. A El sofreu demais. O Krieg, ainda tirou a filha dela que ela quis ter por tanto tempo. Esses três anos até a morte dela devem ter sido muito sofridos. Sim, nossa senhora, realmente, a vida da El foi um sofrimento e ela, e ela, na verdade, ela achou que a filha morreu no parto, né? O Krieg falou que, que falou pra ela que tinha morrido no parto. É isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta certeza. Agora, eu vou falar da carta, porque na primeira carta, na carta lá da, que a El deixou pro Passout terminando, tinha o código lá do Krieg, né? Pro Passout. O Krieg falou isso, mas você foi muito inocente, tinha um código aqui e você não viu. E aí, gente, tinha uma questão. No livro, em inglês, tem uma outra carta. vocês lembram que a El, que o Passout foi na casa da Astrid, do Host, lá na Noruega, e foi perguntar pra ele se eles tinham recebido alguma carta da El. E aí, a Astrid falou que tinha recebido e aí, ele leu a carta, né? Aí, o que que aconteceu? Em português, a carta não tinha nenhum detalhe, mas na edição em inglesa tinha um código. Essa carta tinha um código. As iniciais do parágrafo diziam bebê irlandês. Eu tô até com a edição aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vamos ver se vai se vai dar pra mostrar. Então, ops, peraí, vou chegar bem perto de vocês aí pra ver se vocês... Eu circulei assim as iniciais. Vamos ver se dá pra ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, island baby. Tá vendo? Então, deu, deu, não deu? Então, o que que aconteceu? Na tradução, acabou que essa mensagem se perdeu, tá? E só foi, não foi mencionado no livro. No livro, não foi mencionado sobre isso, mas quem leu era o leitor que tinha que descobrir isso, né? Que eu achei super legal também. E... Então, a própria nos faz, né, a pensar assim, a Elle achava que o bebê tinha morrido mesmo ou não? Porque ela deixou a carta falando bebê irlandês. como uma forma de pass out procurá-la, né? E encontrar. Então, eu acho que talvez tivesse dúvida nela se tinha morrido ou não mesmo no parto, ou se o Craig tinha abandonado como fez. E eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei nos comentários? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei nos comentários? Achei. Ana, se ele falou que vai continuar em páginas, será que ele vai escrever algum livro que as irmãs aparecerão como secundárias? Ele não falou que vai continuar com páginas, não. Ele falou que ele não pode dizer que ele nunca... que o universo... Na verdade, foi o seguinte, ele falou assim, ele não pode dizer que o universo da série As Sete Irmãs acabou nem em páginas, nem em telas. Em telas, a gente já sabe que vai ter a série, né? E deixou, então, a gente na expectativa se vai ter ou não o livro. Eu acredito que, nesse caso, não vai trazer todas as irmãs juntas de novo, não. Eu acredito que, nesse caso, se tiver alguma coisa, seria mesmo algum... Por exemplo, o personagem... A Elle poderia ser contando a vida da Elle, um diário da Elle, contando a origem, contando sobre o irmão da Elle. Poderia ser da Maia reencontrando o filho, o primeiro filho. Não sei. Aí eu acho que seriam essas histórias que ficaram por dizer. Sabe? Ai, gente, desculpa. Tudo especulação da minha cabeça, tá? Ele disse isso e aí eu estou imaginando que pode ser isso. A morte de Krieg me decepcionou. Morreu por acidente. Por acidente? Vocês me lembram? a Cláudia dizendo aí. Eu li já tem tanto tempo, mas assim, o que eu acho que foi, foi ele se matou, ele deu um tiro nele e caiu no mar. Eu acho que foi isso. Marisa Olegário, oi, nova no canal. Eba, boa noite, seja bem-vinda, querida. uma coisa que me incomodou bastante, pra mim foi o erro maior do livro, foi o Atlas se separar da El, mesmo sabendo que o Krieg estava atrás dele. Sim, eu acho que essa foi uma questão, sim. Foi muito fácil, o... Embora, assim, ele estivesse no barco, o barco estivesse andando, sabe, assim, ele não sabia onde que ela estava, ele tinha combinado com ela de estar no barco. e aí, quando o barco já estava avançando, que ele avistou a bolsa, não foi isso? E aí, uma pessoa foi correndo levando a bolsa pra ele. Mas, sim, eu achei que ele aceitou essa situação com muita facilidade, tendo em vista que o Krieg estava atrás dele e ele sabia quem era o Krieg, né? O Krieg já tinha, inclusive, incendiado o alojamento dele pra matá-lo. Ele sabia que era o Krieg, né? lá na Alemanha. Então, tem isso, sim, concordo. Mas, pra mim, não atrapalhou, de verdade, mas eu concordo com você. Daniela, aqui na família, eu, mãe e irmã somos fãs da Lucinda, já lemos todos. Ai, que legal! Nós também aqui somos super fãs. Eu já li, falta um pra eu completar, que é o Segredo de Helena. Nós fazemos leituras conjuntas aqui dos livros. A gente só interrompeu pra poder fazer o Esquenta de Atlas e agora Atlas, mas nós vamos voltar. Acho que faltam cinco livros pra gente ler juntos aqui. Eu vou reler quatro deles. Eu não sei se cinco ou quatro. E falta ainda o Segredo de Helena pra eu ler que a gente vai ler junto aqui também. Que bom! Somos muito fãs, né, gente? Letícia, qual teoria você tinha? Fiquei curiosa agora. Do... Do... Ted? Do... Do irmão... Eu já falei o nome. Do irmão da Elle. Pra mim, o irmão da Elle era o Ted, que era o filho adotivo da Flora. Vocês lembram da Flora, do terceiro livro, né, da Irmã da Sombra? A Flora, ela adotou um... uma... um bebê recém-nascido que foi levado pra ela pela Beatrix Potter, que é uma escritora inglesa, né, na vida real. E ela... Essa escritora era amiga dela, da Flora, e ela que levou esse bebê pra Flora adotar. E teve uma... A gente meio que desconfiou da Beatrix Potter, porque ela... É... Ela acabou... Ela recebeu uma carta misteriosa e depois falou do Ted pra Flora. Eu não acreditei muito na história que ela contou, pela descrição ali que foi feita da cena. Então eu... E aí depois o Ted ele fica... Ele cresce e ele é muito... As características são as mesmas, tanto da Elle quanto da Estrela, quanto... São esses. Era o Ted, a Elle e a Estrela muito parecidos. A descrição física era a mesma. E ainda tinha a questão da esposa do... do Ted... Eu vou falar bem rapidinho se eu já estou demorando demais, mas vamos lá. E aí tinha a questão da esposa do Ted ser uma irlandesa e tinha o mesmo sobrenome... Aí, já vou emendar lá. Tinha o mesmo sobrenome do Ryan que era da família da Nuala, lá da irmã desaparecida. Então, assim, a gente... Eu fui entrelaçando, então eu achei essa teoria... A gente nunca vai saber exatamente o que estava na cabeça da Lucinda Riley, né? Assim, como ela é de entrelaçar muito as coisas, em todos os livros dela ela faz isso, a gente começou a tentar fazer dessa maneira, né? Eu tentei fazer dessa maneira, vi vários sobrenomes iguais, fui conectando, fui fazendo e não sei o quê. E aí, a teoria do irmão da Elle para mim é essa do Ted, tá? que aí, pela esposa ser irlandesa, podia ter também alguma outra conexão com a Elle e com a Mary, mais lá na frente, né? Tereza, não entendia para deixar a Elle para trás, tinha que ter embarcado junto, sim. Aí é uma... Essa é uma observação realmente recorrente, né? Elle é sinônimo de amor. Isso é real ou é um... Como fala? Um adjetivo que você está dando para ela. A Fátima, minha mãe, comentando aí. Bonito. Será? É um sinônimo mesmo? Super bonito. Que legal, né? A Elle vem de Eleonor, não é isso? O nome dela? Ana, a inveja foi o que transformou o Ezú. A história do diamante foi apenas uma desculpa para fazer tudo que ele fez com a perseguição de Pá. Sim, né? Muito triste toda aquela história do Krieg, daquele sentimento que ele foi nutrindo com o Passout, daquele mal entendido da morte da mãe do Krieg, a questão do diamante que ficou com o Passout, que na verdade estava na saia da mãe do Passout. Que também que fim, né, gente? A mãe do Passout. Meu Deus, que coisa horrível. Ela ali, recém-parida, foi chamada para ser estuprada pelos pelos oficiais, né? Nossa senhora. Pelos russos, né? Um horror. Deixa eu ver aqui. Será que se fosse a Lucinda escrever o livro seria diferente? A Lília falando. Eu não tenho dúvida de que seria diferente. Eu tenho certeza que seria diferente. dentro de mim, tá, gente? Só posso falar pela minha opinião, mas assim, dentro de mim existe essa certeza. Por quê? O que a Lucinda deixou foram 30 páginas de diálogo entre Passout e Krieg no barco. Então, foi aquela cena que... a cena do desfecho. Foi isso que a Lucinda deixou escrito seguido. Obviamente que tinham outras anotações sobre o desvendar... algumas pequenas outras observações. O Harry também conversava com a Lucinda sobre a série. O Harry falou. Então, tinha muita coisa que ele sabia que era o que a Lucinda queria, mas ele criou a história. Entendeu? Ele seguiu... A linha principal ele seguiu o que a mãe dele tinha deixado, o que a Lucinda tinha deixado. Mas ele teve que criar a história. Por exemplo, eu acho... Aí eu estou falando de achismo, não tenho certeza sobre isso, não vi nenhuma informação sobre isso em lugar nenhum. Mas eu acho que a história, por exemplo, do... do George e da Cláudia, ele que criou, a história da Ma, ele que criou, e que eu achei lindas as duas histórias. Então, eu acho que ele que criou várias coisas, sabe? Eu acho que se fosse com a Lucinda seria totalmente diferente, totalmente diferente, assim, os detalhes seriam outros, mas, assim, não dá nem para saber como seria, assim, né? A Ana, verdade, o Krieg era muito invejoso e psicopata. A mãe dele também foi muito errada em roubar o diamante. Sim, mas o que que acontece? Ela também, ela pegou o diamante, ela tinha que ter devolvido para o pai do Passalto, né? Mas ela pegou o diamante porque ela, na verdade, sabia que a mãe não voltaria, que a mãe do Passalto não voltaria, porque ela tinha acabado de parir, ela estava com hemorragia e ela foi servir, né, sexualmente mesmo, os, os, os russos, né, que estavam fazendo eles ali de prisioneiros. então, assim, ela, eu acho que ela pensou na possibilidade dela não voltar e na possibilidade, inclusive, de alguém achar, né? Mas ela realmente tinha que ter devolvido para o pai do, do Pá, né? A Sandra, faltou detalhar o passado de ela e do irmão dela para conhecer os netos filhos da Mary e também achei Pá ter rebaixado a guarda onde ela foi sequestrada e Pá se conformou rápido demais consumiço dela. Sim, você pontuou aí tudo que, que eu acho também que, que poderia ou ser diferente no caso do Pá com a El e os outros, eles, ele tinha que ter conhecido os netos, né? E a gente tinha que ter sabido mais um pouquinho de El que teve um certo desfecho, a questão do irmão da El, que teve um certo desfecho, mas ficou com o gosto da gente querer mais, né? A Kátia, oi, atrasada, mas cheguei. O desfecho dessa série foi, como é que é? Peraí. O desfecho dessa série foi ótimo. Sim, eu também gostei muito, 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 Bem-vinda, querida. Que bom que você conseguiu chegar. Nemora ou nemora, nemora, será? Desculpa se eu estiver falando seu nome errado, tá? Mas eu já te vi muito no grupo da Lucinda, eu te acompanho muito lá, tá? E em memória da Lucinda, isso seria um brinde? Em memória da Lucinda, é isso aí. Márcia, sobre a Maia não ter contado sobre a gravidez, entendi e aceitei que pode ter sido feito no final quando todas se juntaram a pá para falar sobre seus novos parceiros. Jack e Mary Cade ficou devendo mesmo. Sim, é isso, gente, eu acho também que muito de todas as histórias na verdade é a nossa interpretação também, sabe? Algumas coisas não precisam ser ditas e a gente acaba entendendo também. Então foi aí como a Marcia entendeu e ficou super bacana, é isso aí. A Rafa, o jeito que o Harry fez a gente sentir raiva de algumas situações, querer chorar e dar risada tudo ao mesmo tempo foi diferente, né? Concordo, concordo, é isso aí, também achei. A Sônia também brindando, aí, então era um brinde mesmo, em memória da Lucinda, aí brindando, a Sônia brindando, boa, gostei, é isso aí. Quem mais está brindando, coloca o copinho aí brindando. Nemora, acho que o sinal foi o vestido de noiva. O sinal do quê? que ela deixou o vestido de noiva lá na sacola, não é isso? Que aí foi quando o Passout viu que estava ali uma sacola para ele. Não é isso? Aí você acha que teve algum sinal ali de ser o vestido de noiva que ele poderia ter percebido? Ou que ele achou que não, que realmente estava terminado? Alguma coisa assim? Kátia, achei que o Ace ia aparecer. Também tinha essa questão, né? E acabou que apareceu entre aspas, né? Porque foi ele que passou a pérola rosada para o Zed, né? Falou lá do banco. A Ana, você acertou muito, Bela. Ah, gostei desse comentário. Você acertou muito, Bela. Só a teoria do Ted que não, né? Mas o Ted foi um cara ruim e fofoqueiro, né? Na verdade, eu fiz algumas outras teorias que eu não acertei, né? Teve a da origem da Má, também que eu achei que ela tinha relação com o Laurent, porque as descrições físicas se assemelhavam. Então, eu me apeguei a isso porque eu acho que a Lucinda era muito isso, né? Em todos os livros dela, a gente vê essas coisas e na série As Sete Irmãs a gente vê muito isso. Tem a questão da... São os detalhes, né? São os detalhezinhos. E aí, eu acabei me pegando a isso. Teve teoria que eu passei longe, mas a linha central acabei acertando. Então, tá bom. Mas olha, gente, eu realmente não... Eu fico feliz de ter acertado algumas coisas assim, mas pra mim, gente, o final foi perfeito do jeito que foi. De verdade. Márcia, acho que sua teoria sobre a El justificaria plenamente a semelhança entre Estrela e Mary. Sim, foi isso tudo que foi casando ali na minha cabeça, sabe? E... E aí, fui fazendo isso, foi casando, mas não teve. Se tava na cabeça da Lucina, não saberemos, pode ser que sim, pode ser que não, mas no final, o Harry optou por não ter isso. Ou não, né? Ou nem pensou por isso. Mas, a expectativa e torcida é pra que ele assista as nossas lives tá brincando. É pra que ele escreva, né, sobre a El e a origem da El e do irmão. Vamos ver. Ana Maria foi muito vago o final de El. A coitada deve ter sofrido muito e ter que se casar com o maior inimigo do marido. Sim, gente. Imagino que ela teve que passar. ai, Jesus, nossa senhora, realmente foi um horror, né? E aí, não apareceu pra gente isso, mas a gente fica, a gente conhecendo o Krieg, como a gente conheceu, né, de todas as perseguições dele com o Passau, ele sendo um oficial alemão nazista, a gente imagina o tanto que ele era ruim, né? Carol, quem pegou a referência do advogado brasileiro? Boa lembrança, Carol, em homenagem ao Fernando da Arqueira, amigo pessoal da Lucinda. Sim, o advogado brasileiro lá, que ajudou o Passau, não foi isso? Se chamava Fernando e era, foi um personagem criado para, em homenagem ao Fernando da Arqueira, gracinha ele. Sandra, pelo que entendi, Zed não sabia da relação de Pá e Krieg. É, não ficou claro isso também não, sabe? Realmente, não ficou isso muito claro. E o Zed, o que que aconteceu? O Passau, ele estava achando que tinha essa relação, né, e foi ali da própria vida em troca do Zed, nunca mais chegar perto das filhas. Né, ele, o Passau, eu acho que ele achava que tinha, mas realmente não ficou claro, para mim não ficou claro. A Kátia e o irmão da Elle, sim, faltou a questão do irmão da Elle, né, que eu até estava comentando mais cedo que eu tinha a teoria de ser o Ted, o Ted, o Ted, o Ted, o bebezinho que foi recém-nascido, que foi adotado pela Flora lá no livro 3, mas ficou faltando aí a questão, mas ficou um final meio aberto para uma possibilidade futura, porque a Mary disse que estava buscando informações, fazendo umas pesquisas com o Ambrose, né? Quem sabe essa seja a porta de entrada para esse livro extra que a gente está especulando aqui que possa ter. Sônia, nem eu acredito que decifrei a palavra carna me chamou atenção, primeiro achei que era K de Krieg e arma, depois achei que era Krieg, sim, eu estou com a carta aqui, ah não, eu estou com a carta aberta aqui, era aqui, esse aqui é o do Kindle, era a carta do Daelle para Host e Astrid, que teve, que eu estava com ele em português e mostrei para vocês a inglês, né? A inglês. Márcia, outra coisa que achei bacana nesse ano, achando que o pai tinha morrido, foi que as irmãs ficaram mais unidas, pelo menos eu tivesse impressão. Todo o processo de busca pelas próprias origens trouxe para as irmãs também um autoconhecimento, um processo de amadurecimento muito grande. Então, até as que tinham mais rixa, elas ficaram ali mais próximas, realmente, foi muito importante isso. a Letícia, sim, ela deixou uma carta para Astrid. Sim, e nessa carta, a Elle, né? E nessa carta que foi que, a carta em inglês aparece o código, né? BB irlandês e a carta em português, a tradução acabou perdendo isso. Só que a inglês, como eu expliquei antes, não fala mais nada no livro. Ficou a cargo do leitor descobrir ou não esse código, sabe? a Lilian, você, Bela, você poderia tirar uma foto dessa página e postar para a gente ver dessa página de inglês que você está falando, da carta em inglês? Eu vou fazer isso, eu posto e vou pôr lá no grupo de Atlas. Pode ser? No grupo do Telegram? Aliás, quem está aqui e quem está aqui na live e não está no grupo do Telegram e quiser entrar, a gente tem dois grupos, um do Esquenta de Atlas que rolou ali quando a gente estava aí no Esquenta de Atlas lendo todos os livros anteriores e temos o segundo de Atlas que é o que a gente pode contar os spoilers. Se você quiser entrar, é só eu vou deixar aqui o link do Desquenta, aí vocês entram no Esquenta que não pode dar spoiler de Atlas e eu coloco vocês no de Atlas. Eu não estou divulgando o link do grupo de Atlas para não correr o risco de alguém entrar e tomar um spoiler sem querer. Tá? Então, eu só estou colocando quem me pede para colocar no grupo de spoiler de Atlas. Você coloca para mim o link, por favor, do grupo? Do Telegram. Do Telegram? É do de Atlas, né? Do de Atlas, não, desculpa, do Esquenta. Vou deixar fixado para vocês, tá? Letícia, então, será que no fundo ela sabia que a filha não tinha morrido? Eu acho que é uma possibilidade, já que tinha essa carta, que ela, que nessa carta tinha esse código, eu pensei, será que ela acreditou ou que no fundo ela tinha uma certa dúvida se realmente tinha morrido ou não ou se ela sabia que não tinha morrido? aí seria uma super abertura também para um outro livro, né? Ana, acho que ela sabia que o bebê estava vivo. Sim, senão ela não teria escrito isso na carta. Sim, é isso aí. A Ana, quando o pá vai na casa da Astrid, ela ainda estava viva, né? Era porque foi o seguinte, não, porque, olha, ela ficou com o Krieg três anos e o Krieg pegou ela em 1949. Então, ela ficou viva até mais ou menos mil e cinquenta e dois ou no máximo cinquenta e três e eu acho que ele foi depois disso, porque ele foi para a Austrália, ficou lá dois anos, depois ele foi para a Espanha, acho que ele foi depois disso. O que vocês acham? Se eu estiver errada, me corrijam aí, tá? a Carol, esse bebê é a Mary? Sim, é a Mary, porque foi a ela que deixou, que mandou a carta para a Astrid e para o host e falou que teve esse código bebê irlandês. Então, era a Mary, né? Era a filha dela com o pá, que é uma forma dela falar onde ela estava, né? Porque ninguém sabia onde ela estava. ela estava na Inglaterra e saiu da Inglaterra, o Krieg pegou ela na Inglaterra. A Letícia, ele se suicidou e se jogou no mar, eu acho que ele se deu um tiro, porque no primeiro livro fala que ele tirou a própria vida com uma arma, não foi isso? Eu acho que ele usou a arma e se deu um tiro. e aí caiu no mar, ele devia estar na beira do barco, alguma coisa assim. Ana, eu achei que o Krieg tinha se jogado e morrido afogado. Eu acho que foi com o tiro mesmo. Gente, Márcia, esse gancho poderia ser feito através da Mary procurando o tio, daí ela contava a história da mãe. Sim, que está bem abertinho ali para esse gancho, que é a Mary com o Ambrose pesquisando sobre isso. A Ana achei estranho o Paz simplesmente combinar com a Ellen de encontrar no navio porque simplesmente não foram juntos. Gente, me deu uma raiva disso. Gente, por que? Sério, porque é muito sério, eu ia pensar nisso. E se acontece alguma coisa, um vai e o outro fica? Eu juro que eu pensaria nisso. Márcia, Ana também, acho que foi isso. A questão do... Qual questão aí? Eu me perdi aqui. Nemora, mas se ela comprou o vestido de novo é porque pretendia se casar. Sim! Nossa, sim! Muito sim, é isso mesmo. É óbvio. Por que ela ia ter comprado o vestido de noiva? Se ela pretendia separar, o passado devia ter pensado. Letícia, você já fez sobre morte no internato? Eu já li, mas não fiz a leitura conjunta ainda com vocês. Então, esse é um dos livros que nós vamos fazer a leitura conjunta. Tá? Você já leu? Você quer ler? Vão ler com a gente. Marisa, é bem isso, Ana. Aí, concordando. Letícia, imagina se a estrela fosse parente de sangue de El. Nossa, isso seria muito incrível. Sim, essa foi a linha, né? Assim, eu casei as coisas desse jeito. Ia ser muito legal, também acho. Ia ser muito legal. Carmen, por favor, pessoas, vamos manter o foco e devagar sobre os livros. Não entendi. Tem alguém que tá falando de outras coisas? Por favor, pessoas, vamos manter o foco devagar sobre outros livros. Por que a gente falou da morte do internato? Será que é isso? Mas foi muito rapidinho. Eu pulei algum comentário? Acho que não. Letícia, fiquei completamente abismada com o fim da mãe de Atlas. Eu também. Aquilo ali me doeu, assim, me doeu a alma. Muito triste aquilo, né? Muito triste. Muito triste. E depois, a questão do pai, que foi obrigada, tava todo mundo morrendo de fome, foi obrigado a sair de casa, ele tentou fazer a travessia pra ir até a casa da mãe dele, a Agatha, a avó do pá, mas morreu no caminho. Nossa, tudo muito triste, gente. E a Agatha também é uma personagem nova, né? A avó do pá deixou a herança pra ele. Então, assim, a gente tem aqui também a questão do porquê que o pai era rico. Ah, essa é uma outra... Nós levantamos várias teorias aqui sobre isso, inclusive, que Passalt poderia ser um espião. Mas a fortuna dele, então, veio. Ele acabou embarcando naquele navio, né? Indo pra Austrália. Conheceu a Kit lá dentro desse navio. Conheceu a Sarah, que teve uma relação muito linda com o pai. eu achei a coisa mais linda, né? Ela falando com ele. Foi uma personagem que mudou um pouco o rumo da vida dele. Ele tava meio que desistindo. E... Conheceu a Kit. A Kit apresentou pro irmão dela, que tava tomando conta, né? Da empresa. E aí, contratou ele por uma mina. E aí, foi... não é uma mina. Eu esqueci o nome. É uma mina? E aí, foi... Ele ficou muito rico, porque ele tinha participação nos lucros. E ele se dedicou de corpo e alma ali também, né? Aquele acidente que ele acabou. falou... Ai... Aqui ele... Tô vendo o comentário da Nêmora. Agora eu vou falar certinho. Obrigada, querida. Desculpa se eu falei seu nome errado. É... que aí o acidente que ele foi lá resgatou a pessoa, né? Machucou muito. Foi muito bonito. E foi ali a herança da... da Agatha que ele conseguiu ali, aquele terreno de Atlantis. Junto com esse dinheiro dele que trouxe realmente a fortuna pra ele. Fátima, é triste demais ver tantas histórias dolorosas. Sim, e aí falando nisso de Atlantis, de ele ter conseguido aquele terreno de herança, foi ali que ele conheceu Jorge e Cláudia, crianças. Gente, a história desses dois, meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu sou muito abalada com a Segunda Guerra Mundial, com o que aconteceu. Quando eu leio, eu sofro muito. E a história desses dois, o que vocês acham? Eu tô muito atrasada dos comentários, vocês já estão lá na frente, deixa eu seguir os comentários aqui e a gente vai falando, porque senão a gente fica... Os comentários estão lá embaixo e eu tô aqui ainda. Eu sempre achei que o Christian era filho de Cláudia. Esse achismo virou certeza num diálogo entre Christian e Eletra, provavelmente que ele falou que o... Pô, aí. Que ele falou que o Passau te ajudou demais a mãe dele. Foi isso. Né? Aposto que foi isso. E eu achava... Outra coisa que nós acertamos aqui é que a gente falou em alguma live, não me lembro qual, eu falei da possibilidade do Jorge e da Cláudia serem irmãos, porque os dois falavam alemão. eram os que falavam alemão, né? Nemora. Não vou errar mais, Nemora. Obrigada. Bibiana. Acho que a Bela podia convidar o Harry para uma live, debatendo com ele todas as teorias sobre as quais debatemos no esquenta. colocar ele contra a parede. Mas você sabe que isso foi uma coisa... Eu até quero que vocês vejam o vídeo do evento, porque isso foi uma coisa que ele comentou. Que, assim, o processo dele de produzir o livro foi muito... Ele se viu também carregando o peso do mundo nas costas, porque ele tinha que agradar um exército de leitores apaixonados pela série As Sete Irmãs e por Lucinda, né? Era o primeiro romance dele. Ele só tinha escrito ainda romance... Romance, não. Só... Olha, gente, peraí. Ele só tinha escrito ainda o... O romance... Romance, não. Desculpa. Livro infantil. Então, assim, ele até comenta isso no evento e ainda tinha que ser... Ele foi muito questionado, assim, pelos editores. Mas e o sobrenome? e a cor dos olhos e não sei o que. E ele estava assim, gente... Era humanamente impossível ele saber de... Ele ainda usou essa expressão. Conhecer dessa maneira 10 mil personagens que eu não criei. e eu concordo com ele, né? Gente... Peraí, como que eu faço aqui? Mas sumiu. Como que eu faço? Sumiu. Teve um superchat? Que legal, o da Clarissa. Mas sumiu aqui, Clarissa. Como que eu faço? Desculpa, Clarissa, mas obrigada. Teve um superchat, ela mandou 5,50. Obrigada, querida. É... Uma contribuição aí pra live. Eu perdi, desculpa. É porque veio aqui em cima, eu ia clicar e sumiu. Obrigada, viu, querida? Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui, Peraí. A história da adoção da Eletra foi muito impactante, principalmente sobre orfanato para bebês com síndrome de abstinência neonatal. Ai, que sofrimento, gente. Que sofrimento. Foi sim. As adoções, é uma coisa muito legal de dizer, as adoções foram muito incríveis. Eu tive... Eu achei uma forçada, mas as outras achei muito legais. Eu vou falar com você. Deixa eu ver aqui se eu... A Fátima brindando aí. Ixi, todo mundo brindando. Olha que legal. Todo mundo brindando. Carmen, Tereza, Lilian, Ana, todo mundo brindando. A Lucinda, ao Harry, a nós. Isso aí, gostei. Márcia, ótima ideia, Bibiana. Inclusive, o Fernando Darqueiro podia mediar isso, hein? Boa ideia. Eu já pensei em fazer uma live com o Harry, mas assim, sem a gente questionar ele. Porque eu não acho, assim, eu acho que vai ser, não seria muito legal com ele, coitado. Mas, pensei em chamar para uma live. O que vocês acham? Vocês vão gostar, né? Eu acho. Não sei, vamos ver. Eveline, Letícia, todo mundo brindando. Ednise, isso aí. Ana Maria, Ana Maria, se ela teria desistido de casar com ele, se ela teria desistido se ela teria desistido de casar com ele, por que compraram vestido de noiva? Sim, isso aí. Também concordo com você. Lilia, eu amei o nome real de Passout. Que é Atlas, né, gente? É Atlas o quê? Eu esqueci. Atlas. Esqueci. A Sônia, Karma, corrigindo o comentário anterior da palavra, lá da carta, né? Lilia, é a carta sim, obrigada. Nossa, eu estou atrasada nos comentários. Deixa eu acelerar os comentários para a gente ficar no mesmo assunto. A Márcia, eu tenho uma curiosidade pessoal. Alguém do grupo conseguiu terminar o livro sem chorar? Eu não. A Lucy, não entrei no link em vídeos anteriores. Não encontrei o link em vídeos anteriores. O link do grupo do Telegram, eu vou colocar no... Já está fixado no chat aí. É só entrar nesse link, que aí vai para o grupo do Telegram do Esquenta. E aí do Esquenta, se você quiser, porque no Esquenta não pode dar spoiler de Atlas. No Esquenta, se você quiser ir para o de spoiler, aí eu te coloco. É só falar, Bela, me põe no grupo de spoiler de Atlas, aí eu te coloco, tá? Tá fixado aí. Letícia, eu chorei de soluçar, Márcia. Sandra, talvez algum... Ixi, não sei o que é, hein? Sandra, empregado... Ah, peraí. Talvez algum empregado falou para ela. Sim, pode ter sido. pode ter sido. Pode ter sido. Pode ter sido. E já pensou se foi aquela chata lá da casa, será que ela estava viva já? Né? Que era da casa lá do Ambrose. que ela trabalhou na casa grande, pode ter sido. Márcia, chorei muito. Lilian, desculpa, chorei muito. Sandra, aquele comentário que eu já fui lendo. Carol, até eu chorei, isso é difícil de chorar em livros. Luci, entrei no grupo. Ah, legal. Aí, depois da live, eu te coloco, tá? Carmen. Bela, tem pessoas achando que ela não queria casar com Passout. Não entenderam. Explique para elas, por favor. Não, na verdade, o que elas estão achando? Que o Passout, que foi, na verdade, que não pensou, porque é óbvio que ela estava querendo casar com ele, ela comprou o vestido. Entendeu? Então, como que ela, no dia seguinte, ela comprou o vestido e no dia seguinte termina a relação. Sabe? Então, as pessoas estão, eu acho que as pessoas estão achando, é isso. O Passout que devia ter pensado, que era o Krieg, né, que alguma coisa tinha acontecido, porque ela não ia terminar o relacionamento, ela tinha acabado de comprar o vestido. Então, não fazia sentido, sabe? Suelen, boa noite, acho que tem a possibilidade de vir capítulos extras de Atlas, como a história de El, seu irmão e o filho de Maia. Sabe como aqueles especiais de Natal para matar a saudade dos personagens? Sim, pode ser, eu concordo, eu acho que pode ser que venha assim. Valdéia, gente, Atlas, tão inteligente e não desconfiou que a carta tinha o código. Também, né? Valdéia, a série acabou, mas não as especulações. É isso aí, a gente continua ficando indignada com alguns pontos. De pá, né, não da história, que a história foi perfeita. Ângela, sim, concordo, Valdéia, sem contar que ele tinha um advogado que monitorava a vida de Krieger. Ainda tinha isso, gente? É verdade. Como é que se perdeu nesse... Lucy, eu já li morte no internato, mas vou adorar reler em conjunto com vocês. Ai, que bom, que bom, fico feliz. Eu também vou adorar reler com vocês. Márcia, eu tô tentando passar pano pra Passalt. Ele quis proporcionar pra ela o mais próximo de um casamento tradicional, que era o sonho dela, por isso ficaram separados nesse dia. Passou um paninho aí. Né? Eu acho que você passou um pano. A Ana... Ai, peguei um gelinho aqui. A Ana... Tá balançando, balançou aqui, desculpa. Os pais de Atlas sofreram muito, que coisa horrível, gente. Ai, também acho, sofreram demais. Ana, gente, a Evelyn, que mulher maravilhosa, nós não falamos da Evelyn. A Evelyn, lembra, lá em Paris, lá em Paris, na casa do Landowski. Ela trabalhava lá na casa do Landowski. Ela acolheu o pá e praticamente, ela praticamente criou o pá ali, né? Ela foi uma pessoa maravilhosa pra ele. Foi incrível. e a Má é neta dela. Neta? É neta dela. Então, eu achei muito linda a história da Má também. Triste também, né? Mas muito linda. Márcia, Ana, eu fiquei encantada por ela e assim que li, imaginei que Má era parente dela. Suelen, eu me surpreendi como Atlas conheceu a Ellen, a Ellen no orfanato e outro momento também foi deles viverem um tempo na livraria de flora. Também achei muito legal as duas passagens, muito legal. A maneira como Atlas conheceu a Ellen e o período que eles moraram e trabalharam ali na livraria, muito legal. E a Estrela também, gente, trabalhou ali onde o pá trabalhou. Olha que legal. A Glaé é uma mina de Opala. Obrigada, querida, isso mesmo. Carmen, Bela, não foi para você o não devagar sobre outros livros. Desculpa, é que atrapalha a linha dos comentários sobre ela. Ô, querida, imagina, não preocupa não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não preocupa não, querida. Rafaela, a Sara, ainda tão jovem, ser tão sábia e ainda conversar a não desistir da própria vida foi tão marcante. Nossa, aquela passagem para mim, Rafa, também foi muito marcante. E ela define um pouco uma linha de raciocínio de conclusão para mim do que a série representa, sabe? Porque eu falei isso, eu falei isso em algum lugar, não me lembro, de onde que eu falei, mas assim, o quanto que, eu acho que foi no vídeo, o quanto que alguém tocar a nossa vida, tocar na nossa vida, tipo, fazendo algo tão grandioso como a Sara fez, uma jovem de 15 anos, acaba que nos obriga a fazer isso por alguém também. e nessa rede a gente poderia, né, ser um mundo tão melhor se todo mundo fizesse, pensasse dessa maneira em como a gente pode tocar de forma positiva a vida do outro ao invés de só falar mal dos outros, só falar, sabe, só ficar falando coisa negativa, isso seria muito legal, né? deixa eu ver aqui, ah, aqui, Clarissa, Bela, você acha que a série vai sair logo? Já estou ansiosa, obrigada, Clarissa, consegui achar o superchat, obrigada, fico feliz que você tenha mandado aí uma contribuição, eu acho que a série está mais perto do que a gente imagina porque ela já está em roteirização, então, ela já está sendo transformada em roteiro de série e eu acho, inclusive, nesse momento já se pensa em, como fala, em atores por agora já estava para sair notícia ainda no final de maio, vamos acompanhar aí esses últimos dias de maio, primeiros dias de junho, estava para sair notícia de da série, eu acho que ia sair falando qual era o qual era o estúdio que ia produzir, ia sair agora recente, obrigada, viu, pelo superchat, Lucy, fiquei com pena da Cláudia não ter tido um romance, sim, teve o Christian de alguma maneira também que a gente não ficou sabendo, né, né, Ana, Márcia, eu me lembrei da Mar vendo a Evelyn, mas nem me passou pela cabeça que fossem parentes, fiquei feliz quando descobri que são avó e neta, sim, muito lindo, né, Némora, a história da Cláudia e do irmão é linda, a de Mar também, sim, eu achei tão bonito isso, porque assim, é, foram três histórias secundárias, de personagens até muito importantes na série, mas histórias muito profundas, né, assim, histórias com temas profundos e difíceis, achei muito legal, Sandra, muito amor, muito lindo, o amor de Jorge e Mar, também achei fofo esses dois, Ana, também achei lindo demais, a Mar e o Jorge juntos, e ainda com o Ber no final, foi, foi a coisa mais fofa mesmo, gente, Ana, a Cláudia e o Jorge sofreram muito, quando eles contam como perderam a mãe, me doeu demais, nossa, aquilo me doeu demais, aquilo, ai, nossa, aquilo me doeu, me doeu também, concordo, viu, Némora, os livros infantis do Harry são lindos, e claro que continuar o pensamento de outro escritor deve ser bem difícil, sim, foi um trabalho assim, ao mesmo tempo que foi um legado maravilhoso e uma oportunidade incrível para, que a Lucinda deixou para ele, né, foi um grande presente, foi o presente mais difícil da vida dele, porque ele não era ainda um novelista, né, ele ainda não era um romancista, então, e simplesmente escrever o oitavo livro, que é a conclusão da série, uma das séries mais esperadas no mundo todo, gente, é o mundo todo, vários, né, países do mundo, e realmente, a Ana, a adoção da Cessi foi a que achei mais bonita, e daí risada com o nome do pai biológico dela, eu achei, ah, sim, claro, a Ana colocando aqui, Atlas Tanit, óbvio, né, a Ana falando, é isso mesmo, é, desculpa, eu nem lembrei do sobrenome, era justamente o Tanit, que a gente falou tanto dele, as adoções, vamos falar das adoções, eu achei, a adoção, é engraçado isso, né, porque assim, nem é o meu livro favorito, embora nessa, nessa, re, re, re leitura da série, eu tenha gostado mais ainda do quinto livro, eu achei a adoção da Tig, muito linda, muito linda, a da Cessi também foi muito linda, a da Eletra também foi incrível, né, a questão ali do, do, do orfanato ali, daquele hospital no orfanato, nossa senhora, gente, difícil de falar, né, agora, um livro que eu gosto muito, que é o da Estrela, achei a adoção forçadinha, o que vocês acharam, conta aí das adoções, enquanto isso eu vou falando aqui, Tanit, Atlet, Tanit, todo mundo me respondendo, é, a Ana, gente, eu chorei e gargalhei nesse livro, esse é um livro muito bom, também, a Ana, a chata da casa do Ambrose, deve ter ajudado o Cree, que era ruim igual a ele, sim, mas seria uma, uma virada de, seria tipo um arco de herói aí, né, que é, que os controversos que dá uma, uma virada boa, mas que ela era chata, ela era, né, ruim, gente ruim, Valdeia, vou ter que sair, beijos pessoal, Bela, estamos juntas para as próximas leituras, querida, obrigada por você ter acompanhado todo esse esquenta, ter ficado aqui nessa live, muito obrigada pelo carinho, tá, vamos juntas sim, vamos juntas, a gente vai combinando as coisas, é, Maria, achei emocionante, mas não chorei, a Maria comentando aí para a gente, a Glaé, eu chorei litros, Ana Maria, mandando flores e corações, Maria, já li todos, mas quero reler com vocês, ai, que bom, eu vou falando isso mais para frente, aí, a gente vai voltar nas nossas leituras conjuntas, tá, fora da série, né, que a gente fez um montão agora, sim, a Evelyn, a avó da Marina, a Emé, eu ainda não li, mas, como minha memória não é muito boa, estou assistindo a live, e sigo lendo, e sigo lendo a série, ai, meu Deus do céu, espero que você esqueça tudo, depois você me conta, tá, a Ana, meio que a Evelyn, adotou o Atlas, sim, achei isso também, Michele, comecei chorando no prefácio, nossa, sim, linda a dedicatória do Harry, a mãe, linda demais, gente, uma pena que no final, pá, uma pena que no final, pá, será que ficou faltando algo aí? Ah, tá, uma pena que no final, que o final, Pass Out, não, não conheceu os filhos da Mary, sim, foi uma pena isso, realmente, Fátima, muita gente boa nessa caminhada de Pass Out, sim, Marilisa, é, opa, peraí, gente, deixa eu ver, eu tenho que clicar aqui, ah, tá, Marilisa, parte linda pra mim, foi o arborígene, salvando o pá na Austrália, sim, nossa, aquilo foi lindo mesmo, aquilo foi muito lindo, realmente, gente, o livro e a série como um todo, né, e o livro, ele tinha um quê de misticismo, tinha um quê de, de fantasia, sabe, eu achei muito legal, muito legal, de sobrenatural, mas, na dose certa, sabe, eu achei muito legal, Márcia, adorei saber que pá sabia da existência de Maus e Orlando, meu coração fica quentinho, pois adoro esse núcleo da história, também, adoro Maus e Orlando, acho eles muito legais, Marilisa, a vida de pá, na verdade, foi sim, uma rede do bem, sim, foi exatamente isso, assim, que eu, que eu vi, é, a vida do Passaltis, assim, apesar de todo, de toda tragédia, de todo drama, sempre, ele, colecionando pessoas do bem perto dele, também, sabe, e ele foi uma pessoa incrível, né, a Fátima, a Sarah, a Angelina, a Landovski, a Evelyn, tanta gente boa, sim, concordo, a Ângela, curiosidade, qual adoção, qual adoção você achou forçada, a cheia da estrela, um pouquinho forçada, a cheia da estrela, será que ano que vem, já pode lançar a série, até filmar, não sei, mas, assim, eu acho até que daria, se fosse, né, se já tivesse num processo acelerado, eu acho que daria, sabia? Ai, podia tanto, né, ai meu Deus, eu tô louca pra ver essa série na tela, eu, assim, tem gente que não gosta, né, porque acha que pode estragar, e tal, eu não tenho isso, eu acho, eu quero ver na tela, eu sei que é uma outra mídia, que pode ter uma adaptação, que pode ter coisa que não existe num, e que existe no outro, mas, é, são mídias diferentes, mas eu tô doida pra ver também, eu gosto, Michele, achei tocante o destino que as irmãs deram ao diamante, é bem a cara da Lucinda, é, gente, me lembra, eu esqueci, eu lembro que tava, que elas abriram ali aquele, o negócio da esfera, né, e tinha o diamante, foi pra doação, foi alguma coisa assim, eu esqueci, me lembra que, hein, obrigada, é, Michele, digo Lucinda, sim, eu, tava escrito Luciano, eu acho que eu li Lucinda, né, a Glaé, só espero que não mudem muito, porque nas adaptações costumam mudar muitas histórias, sim, eu, eu, assim, se mudar muito, aí eu concordo, assim, que aí vira outra história, se mudar também, a essência, também é ruim, né, mas, é, mudar um detalhe, ou tirar uma cena, acrescentar outra cena, eu não importo, de verdade, eu, eu acho que, ela tem que se adaptar de outras maneiras, Márcia, passo tanto pano pra Passout, que ia defendê-lo, se ele desse um tiro bem dado na cara do Krieg, se bem que sei, que o que ele fez, com certeza doeu muito mais pro Krieg, gente, eu também, tá, aí eu ia passar um paninho ali, né, ia passar um pano, demais, se ele tivesse feito, e a Lucinda, deu um, a Lucinda não, no caso, não, na verdade, essa cena que foi a que a Lucinda escreveu, ela deu um tapa de luva, o que ele, o que o Pá fez ali, foi ainda mais maravilhoso, e mais doloroso pro Krieg, com certeza, de ver a diferença entre ele e o Passout, gostei de ver como George foi mais humanizado nesse livro, ele deixou de ser só um advogado, também, também, a gente conheceu mais a história dele, foi isso aí, a Márcia aí, a adoção de Tig me fez chorar, sim, me fez também, achei a coisa mais linda do mundo, a Nemora, um super chat, obrigada, querida, obrigada, viu uma contribuição aí, para a live, obrigada, fico feliz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a Ana, eu achei bonita a adoção da Ali, porque ela chora no livro dela, pela mãe dela ter doado ela, sim, mas ela foi entregue para alguém, é, gente, vocês vão falar, eu vou começar a chorar, porque a Ali, eu tenho um trem especial, só de você falar, só de eu estar lendo esse comentário, e eu já travei, deixa eu ver aqui, é, porque ela chora no livro dela, pela mãe dela ter doado ela, mas ela foi entregue para alguém, que o bisavô sabia que a Maria cuidaria, sim, gente, coisa mais linda, Cristina, li, amei, não consegui parar, li tudo em três dias, eu também li em três dias, foi assim, devorei, depois eu meio que arrependi de ter lido rápido, que eu queria ler de novo pela primeira vez, a Carmen, a Litig, amo, foram as duas adoções que você preferiu, né, ai, que lindo, as duas são muito lindas, são muito lindas, realmente, Aimee, eu acho lindos os livros infantis da Lucinda, com o réu, queria que a Arqueiro publicasse os outros dois logo, espero que a Arqueiro publique os outros dois logo, sim, publicou só um aí ainda? Então em breve já vai sair outro, porque já tem, já tem três publicados aqui, em breve deve sair, eu acho que publicou dois aí, tô achando que já publicou dois aí, não sei, eu acho, eu achei que era, Andressa, Oi, cheguei super atrasada, mas queria deixar aqui meu agradecimento para você, Bela, por ter me incentivado a reler os livros, foi maravilhoso ler o livro de Atlas, ai, querida, obrigada, eu fico muito feliz, seja bem-vinda aí à live, fico muito feliz que você tenha gostado dessa jornada, foi muito maravilhosa para mim também, muito, Bibiana, achei forçada a adoção da Estrela também, e também da Ali, acho que o bisavô não daria a ela, é, assim, o da Estrela eu achei forçada, o da Ali eu achei pesarosa, sim, mas eles eram bisavôs dela, sim, era difícil eles assumirem essa responsabilidade, mas é pesaroso, né, imaginar isso, mas eu achei a mais, a forçada mesmo, que eu podia dizer, achei forçadinha, sim, foi a da Estrela, a da Ali eu ainda consegui entender um pouco, embora seja triste, né, seja muito triste, é, Andressa, foi lindo ver que ele adotou todas as meninas para ajudar as pessoas que fizeram a diferença na vida dele, cara, que isso, gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo, Pass Out não existe, né, gente, não existe mesmo, mas assim, mas assim, Pass Out, ai, ele foi um personagem tão maravilhoso, que pessoa maravilhosa, né, é isso, elas abrem uma instituição, obrigada, Andressa, é isso, elas abrem uma instituição, isso aí, com o diamante, foi ótimo, né, ótimo o desfecho, a Ana, elas falam que vão abrir a instituição das sete irmãs para ajudar outros órgãos, isso, gente, obrigada por me lembrar em detalhes, foi isso mesmo, Angela, eu gosto de ler primeiro e depois assistir a série, sim, eu também, eu também, porque ali a do meu coração é o livro, aí, o que vem depois, é, é, como fala, é, é bônus, assim, sabe, porque o do coração é o livro, a Carol, fundação, as sete irmãs, elas fizeram com o diamante, obrigada, querida, por me lembrar, Nêmora, verdade, não se viu muito ódio, o clima foi mais de bondade, solidariedade, e elas pretendem fazer um grande abrigo para órfãos da ilha, lembra? Sim, vocês me lembraram, obrigada, querida, e foi isso, né, é isso mesmo, um clima de, apesar de todo o drama, de todo o sofrimento, ainda assim, é possível ver a vida, ver, ver, e viver a vida com as pessoas que te trazem, com as pessoas que te, de alguma maneira, fazem bem, né, e assim sucessivamente, eu acho que é isso que mostrou o livro, me deu uma sensação de esperança, sabe, Márcia, se a gente for discutir mais profundamente, esse misticismo é muito profundo, é até bíblico, o bem vencer o mal, sim, fazer o bem que receberá em troca, sim, acho maravilhosa essa essência existencial, na história, sim, concordo plenamente com você, Márcia, é isso aí, também acho, Michele, sim, o diamante seria vendido para construir a instituição das sete irmãs, para ajudar crianças, obrigada querida, por me lembrar, deixa eu ver aqui, opa, livro da irmã da tempestade, foi o primeiro da série que li, é o meu preferido, e mais mexeu comigo, eu tenho esse, porque assim, da primeira vez que eu li todos os livros, a irmã da tempestade disparou na frente para mim, eu amo, aí eu fui lendo, relendo, relendo, eu consegui amar muito os outros, assim, eu consegui amar muito os outros também, mas ainda assim, a irmã da tempestade é, tem, uma coisinha assim, de especial na minha vida, sabe, realmente, eu amo demais, deixa eu ver onde é que eu parei, gente, aqui, Sandra, a história da Ali é a mais emocionante, sim, tem muito drama, muito sofrimento, né, e é muito emocionante, tem muita coisa ruim, pega ali a guerra mundial, bem ali no foco, e realmente, ela é muito emocionante, Aimee são dois, Aimee, perdi, perdi o que que são dois, Sandra, para mim, deixa eu catar os comentários da Sandra, peraí, ah tá, ah tá, a história da Ali é a mais emocionante para mim, sim, concordo, eu também tenho um quesinho ali, a Lilian, Bela, seu marido também leu? Meu marido conhece essa história, porque ele foi meu ouvido, sabe, tem muitos anos que ele é meu ouvido, que eu posso falar, ele, ele leu algumas partes, sim, de Atlas, mas ele não leu a série toda, tá, ele não leu a série, ele conhece realmente tudo, se você perguntar para ele, ele vai saber responder, mas ele não leu, o Atlas, ele leu algumas partes, ele inclusive, ele leu algumas partes, antes de eu chegar nas partes, e ficava só assim, nossa, eu acho que você vai enlouquecer, gente, li tão rápido, que eu também tinha esquecido do destino do diamante, sim, a gente vai lendo, eu quero ler, eu quero reler, eu vou reler esse livro, porque eu li, eu queria muito saber as coisas, e eu li de uma forma que eu nem costumo ler muito, assim, sabe, devorando, assim, assim, eu li em três dias, esse tanto de página, e eu não costumo ler com essa velocidade, então, eu quero reler o livro ainda, a Ana Maria, eu acho que foi só o primeiro mesmo, pois já procurei os outros, hum, deixa eu ver o que que foi isso, alguém sabe me dizer, o que que foi isso, a que que se refere, eu acho que foi só o primeiro mesmo, pois já procurei os outros, me diga aí, a Glaé de todas as histórias, a minha preferida é a de Tig, ah, que legal, eu gosto também da de Tig, tem o misticismo também, acho legal, Carol, eu tenho a impressão que essa essência do bem, veio da Lucinda, tipo, o Fernando fala que ela era muito do bem, ela sofrendo de câncer, não deixou de escrever, sim, a Lucinda, o Harry falou isso também, o Fernando fala realmente, né, ele conviveu de perto com ela, e o Harry falou muito isso também, que ela era muito mística mesmo, por exemplo, o evento de lançamento foi numa igreja, numa capela aqui, na Inglaterra, linda, uma capela pequenininha, linda, linda, do início do século XX, que ela terminou de ser construída, né, no início do século XX, ela terminou de ser construída, e estava toda cheia de vela, nossa, foi muito bonito, muito bonito. Aimee, foram dois livros da série Anjos, ah, tá, desculpa, então, isso, a Ana Maria também tinha falado lá em cima, eu acho que foi só o primeiro mesmo, pois já procurei os outros, a Ana Maria falou, isso, aí aimee completa aqui, foram dois livros da série Anjos da Guarda, faltam outros dois, são quatro? Aqui já foram lançados três, vou até procurar saber quanto será o quatro, o quarto, ah, eu acho que são quatro mesmo, que eles tinham falado, que eles tinham feito o quarto, né? Ana, quando o pai descobre que Maia está grávida, e fala que vai procurar uma família para adotar o neto dele, achei lindo ele chamando o bebê de neto, e não ter ficado com raiva da criança por ser neto do Krieg, cara, foi lindo demais, realmente foi lindo, e aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, gente, porque assim, o George e a Cláudia, ele teve quem adotasse ali, são quatro, estou confirmando aqui, Aimee, é isso mesmo, são quatro, legal, obrigada, o pai conseguiu ter alguém para cuidar de George e Cláudia, e que acabou sendo George e Cláudia na vida do pai, e o neto dele, quem será, pode ter sido alguém muito próximo dele, que ele teve convivência também, pode ter sido, né, Amora, gente, e eu estou achando maravilhoso esse grupo, parecemos velhas amigas com mesmos interesses, é isso aí, nós somos isso mesmo, minhas amigas virtuais, nossa, mais próximas de mim, do que muitas amigas presenciais, a gente acaba criando muito afeto, é muito legal o grupo, que bom que você está gostando, viu, feliz, Márcia, amor e esperança são as palavras que definem essa série, na minha opinião, isso aí, também acho, é isso, definiu bem, a Fátima, não só seu marido, mas também o seu filho, minha mãe falando, né, o meu filho, ele sabe, eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas ele sabe, se você perguntar assim, filho, quem que é a irmã da sombra, ele vai falar, quem que é a irmã do sol, ele vai falar, Passalti está vivo ou está morto, é sempre assim, quem que é Passalti, ele sabe as coisas, viu, a Ana, o Arthur vai ler, né, Bela, imagina ele contando para os amiguinhos dele, que até conheceu o Harry, sim, e ele tem os livrinhos infantis, né, e o Harry assinou para ele, fez uma dedicatória super bonitinha para o Arthur, ele ficou super feliz, e sim, com certeza, quando ele crescer, ele vai ler essa série, porque ela é tão, tão importante aqui nessa casa, vamos ver, vamos ver, Cristina, você sabe as partes que cada um escreveu, o Harry e a Lucinda, olha, o Harry disse que a Lucinda escreveu 30 páginas, de um diálogo, e aí, no evento, ele deu a entender que era o diálogo entre Krieg e Atlas em um tal iate, então, era no Titã, né, que a gente viu depois a cena do Titã, e no Olimpo também, né, teve, eram os dois iates, então, aquela cena, e como tinha escrito essas 30 páginas, a gente já sabia que a Lucinda tinha escrito o desfecho lá para o produtor da série de TV em 2018, aí ficou claro que foi justamente essa passagem, porque era o desfecho, e era um diálogo, né, de Atlas e Krieg, então, o que estava escrito, escrito da maneira como foi a Lucinda, foi essa parte, com certeza teve outras passagens que veio da cabeça da Lucinda, que o próprio Harry já tinha conversado com ela e tudo, né, ele conhecia muito, ele falou isso, né, eu estou repetindo só o que ele falou, tá, gente, que ele conversava muito sobre a série com a mãe, então, ele tinha muito na cabeça o que a mãe queria sobre a série, mas escrever, escrever mesmo, o Harry escreveu praticamente o livro todo, e essa parte do diálogo que foi a Lucinda, tá, Letícia, os meus preferidos são de Maya e Tig, mas amo muito o passado de estrela com a Flora, sim, legal, o meu, como eu falei, é da irmã da tempestade, mas os passados também, aí eu gosto muito de todos, agora é muito difícil definir, né, Nêmora, os livros do Harry, né, que estava falando do, dos livros infantis, são quatro livros infantis, confirmei aqui, Priscila, os livros infantis do Harry, calma aí, vocês estão perguntando, eu estou falando alguma coisa errada, vocês estão perguntando qual que foi que cada um escreveu dos livros infantis do Harry, é isso? Se foi isso, eles escreveram em coautoria, os dois juntos, tá, os quatro livros, A Carol tem dois livros infantis do Harry e da Lucinda aqui no Brasil, então faltam ainda dois, é isso, Aimee, eu sou lenta na leitura, rapidez não é comigo, eu também não sou aquela leitora muito veloz, não, eu também não sou, não, Cristina, eu consegui comprar dois livros infantis dele, da menina e do menino, sim, são os dois primeiros mesmo, Ana, a Lucinda era incrível, ela escreveu A Casa das Orquídeas com Dengue, e depois com Câncer escreveu, acho que foi seis livros, né, que Mulher Forte Determinada, sim, é isso, o Harry até falou que assim, a única conversa que eles tiveram, sobre se ela morrer, ele escreve, foi em 2018, foi logo, foi em 2017, que ela descobriu o Câncer, eu acho, em 2018, ela teve essa conversa, porque teve a questão da TV, dos direitos e tal, ela teve essa conversa com ele, e depois eles não falaram mais sobre isso, porque ela realmente, de fato, ela acreditava que ela ia viver, assim como todos da família, Fátima, o Passault era puro amor, sim, Letícia, gente, peraí, que tem aniversariantes do dia aqui hoje, agora que eu estou lembrando, você me lembrou, Letícia, meu aniversário foi ontem, meus parabéns, muitas felicidades, muita alegria, muito amor, muita saúde, muitas conquistas, mas a melhor parte do meu fim de semana, foi essa live, que fofura, que bom, fico feliz, Letícia, que bom, querida, tem mais aniversariante, me lembra? Tinha aniversariante hoje, tem aniversariante amanhã, e eu sei que a Carol também é no dia, ai meu Deus, é agora, Carol, me lembra aqui, 30, não, 30 não, ai, me lembra, Carol, Ana, Letícia, o meu nível é hoje, a Ana, o meu nível é hoje, e é ótimo passar o dia falando desse livro tão incrível, Ana, querida, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, muita saúde, muitas conquistas, muito amor, tá, que bom, ainda bem que vocês me lembraram disso, porque eu lembro que vocês falaram, né, que você falou de passar o aniversário aqui, ai, feliz demais que você tá aqui comigo, com a gente, Carol, que difícil deve ter sido pensar em tudo a partir de 30 páginas, sim, assim, tinha outras coisas que eles conversavam, mas o que tava escrito mesmo eram 30 páginas, Letícia, que legal, Ana, concordando, a Carmen, linda, também a dedicatória de Lucinda para Harry, você mostrou outro dia, sim, coisa mais linda, né, gente, tá no vídeo, no último vídeo do canal, tem a, eu mostro a dedicatória do Harry, coisa da Lucinda para o Harry, no primeiro livro, As Sete Irmãs, lá em 2014, muito lindo, realmente, Ana Maria, eu vou reler, pois, como queria terminar antes da live, li muito rápido, me emocionei, mas não cheguei a chorar, ai, que bom que você se esforçou para estar aqui, fico feliz, tá, mas reler mesmo, eu também estou querendo reler, porque eu li muito rápido, já perdi coisa, Maria, Regina, meu aniversário é amanhã, mas estou comemorando hoje, pois os filhos estarão viajando amanhã, ai, que bom, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, muitas realizações, muito amor, muita saúde, tudo de bom, fico feliz, tem gente comemorando aniversário aqui com a gente, nossa, presente para mim, fiquei muito feliz, Tereza, parabéns queridas, a Ana, muito obrigada, Bela, a Águaé, parabéns para as aniversariantes, opa, a Carol falando, dia 31, que é o dia do aniversário da Ali, minha gêmea, mesmo dia e mês e ano, parabéns a nós todas, parabéns Carol também, vou conversar com você no dia do seu aniversário também, felicidades, tá, a Rafa, dizendo aí parabéns, as meninas, a Ana, muito obrigada meninas, Letícia, muito obrigada Bela, a Shirley, parabéns para as meninas aniversariantes, deixa eu ver aqui, e a Nêmora, parabéns às aniversariantes, boas leituras, a Cristina, bem que o Harry poderia escrever a história do Neto, sim, já pensou, já pensou, escreve a história do Neto, legal né, eu acho que tem duas possibilidades, tem duas aberturas aí, tem duas aberturas aí, que ele deixou aí, para a gente poder pedir mais livros, a Sandra, parabéns meninas, muitas bênçãos, Shirley, não esqueçam de dar os likes, obrigada querida, por você ter lembrado, acabei não lembrando durante a live, deixa o like aqui para mim, é muito importante, muito obrigada por você ter lembrado, olha mais uma Ana Maria, o meu é no dia 31 de maio, ai que bom gente, parabéns querida, felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, muito amor, muitas conquistas, sempre ao lado da família, Maria Regina, obrigada lindas, a Carmen, parabéns às aniversariantes, com a energia de luz do par, isso aí, Márcia, parabéns para todas as aniversariantes, saúde e paz, adorei aí todos os aniversários, comemorando aqui com a gente, muito, muito bom, deixa eu ver aqui, se falta ainda, algum comentário, que eu marquei aqui, para a gente, comentar, se vocês quiserem também, já vão colocando aí para mim, para ver se eu fiquei de, tem um lá, vou deixar, obrigada, para ver se eu já falei tudo, que eu queria falar, as nossas teorias, que nós acertamos algumas sim, não foram só, quase nenhuma, como falaram aí, foram algumas, como também falaram aqui, a linha do tempo toda, nós acertamos, a questão dos Roma 9, que não foi exatamente o que eu tinha planejado, o que eu tinha pensado de ser, mas que passou por isso, né, deixa eu ver aqui, falamos, as pessoas que o Passau te encontrou na vida, as boas pessoas, o encontro com a Elia no orfanato, também coisa mais linda, né, falamos do Krieg, sendo um oficial nazista, né, da segunda guerra, deixa eu ver onde que eu parei aqui, que eu acho que já tem mais comentário, a Ana, gente, e aquelas aparições que as meninas acharam que era o pai, no fim não era, sim, ah, gente, a questão do pai tá vivo, né, a gente, era a maior questão, será que o pai morreu, será que o pai não morreu, tinha essas questões todas, de, que as meninas, a Ali ouviu, outras viram, outras sentiram o cheiro, e na verdade, nada disso era o pai, então era tudo meio, é fantasia das meninas mesmo, né, a Ali era realmente a, a secretária eletrônica, que foi o que a Mar falou, né, pois ele tava vivo, né, eu assim, eu variei muito, até, até ler o final, eu variei muito meu pensamento, se ele tava vivo ou se ele tava morto, no final das contas, eu achava, eu acho que eu achava, que eu acho, que eu acho, eu nem sei, que ele estava morto, mas me surpreendeu muito, porque na verdade, ele já era, ele já era mais velho, eu só tava achando estranho, a forma como ele faleceu, né, é, a forma como ele faleceu, falando, problema de coração, que foi assim, do nada, né, e que ele já tinha muito planejado, deixou tudo muito planejadinho, achei muito estranho, a questão dos barcos, aquilo ali, tinha, tinha coisa ali, sabe, e aí, a questão dele ser, eu também pensava da possibilidade dele ser o Krieg, mas aí, no final das contas, ele tava vivo, mas já, já num processo ruim, né, da doença, ficou aí num processo ruim da doença durante um ano, né, então é isso, peraí, gente, peraí, que eu acho que eu me perdi aqui, a Letícia, achei lindo que a Maia deu o nome de Isabela pra filha em homenagem a sua bisavó, a mulher que salvou o pai, muito lindo mesmo, né, nossa, muito incrível, gente, Letícia, por mais que Floriano quisesse o menino, para torcer pro Botafogo, foi mesmo, né, a Márcia, mas eu acho que os Romanov, conta como acerto sim, afinal, eles eram da corte real, sim, porque, na verdade, tudo que, todos os detalhezinhos que me levaram aos Romanov, fazem sentido, porque ele tava lá, né, então, na verdade, assim, o Passante nasceu depois, quando eles estavam fugindo, né, mas a família dele tava ali, né, então, e tinha toda essa questão de línguas e tudo mais, então, eu acho que conta como acerto também, eu vou puxar essa sardinha, a Ana, o pá tá vivo, que emoção, pois é, é, é muito emocionante, né, aquela questão, foi muito emocionante esse final, nossa, e ele tava, praticamente, esperando, encontrar as filhas, pra poder morrer, vocês viram, né, que já eram, os médicos já estavam assim, gente, eu não sei como é que ele tá vivo, a questão do elevador e do subterrâneo ficou bem esclarecida, também achei, porque ele falou, né, de ter túnel, é, de ter túnel, porque, por causa do Krieg, então, ele falou, eu também achei que ficou esclarecido, Marilisa, a Tig sabia que ele tava vivo, ela sentia, sim, ainda tinha essa questão, né, a Tig falava, eu não sentia ele passando, pro outro mundo, e ela sentia isso, né, a Carmen, a espiritualidade, isso, é, a Ana, o final, ele morrendo de verdade, foi muito sensível e emocionante essa cena, ele com a Mary, Ai, gente, chorei, muito, Letícia, eu pulei da cama, quando eu li, o Jorge falando, então, o pai de vocês não morreu, eu imagino, também foi um susto, né, ai, meu Deus, a Ana, agradeço, desde já, os desejos de um feliz aniversário, a todas as integrantes do grupo, e a Bela em especial, linda, querida, tudo de bom pra você, a Fátima, parabéns às aniversariantes, saúde, felicidades e muitas leituras, boas sempre, importante, Marisa, Bela, parabéns pela sua dedicação, em solucionar os mistérios da história, todas as suas pesquisas, e obrigada por compartilhar com a gente, as informações tão preciosas, sobre o livro e a série, o meu marido me olhou, porque, a vibração da minha voz, ele já percebeu que eu fiquei emocionada, o meu olho já tá, vocês vão me fazer chorar aqui, é muito emocionante pra mim, assim, tudo isso que nós fizemos, vocês comigo aqui, toda essa, esse esquenta de atlas, antes do esquenta, a gente já tá nessa série há muito tempo, falando, 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 com o vídeo, comentário com vocês, e aí a gente resolveu ficar no esquenta, fazer o esquenta, e todo mundo junto, quanto os grupos, tanto o grupo da Lucinda do Facebook, que eu administro, quanto os grupos do Telegram, ai gente, realmente, assim, finalizar essa live, pra mim, é muito emocionante, porque, nossa, foi uma jornada, vocês o tempo inteiro comigo, e eu agradeço demais vocês também, de verdade, agradeço muito vocês estarem aqui, que emocionada, Cristina, eu achei que as aparições, foram pontas, que a Lucinda deixou, para o Harry usar, se quisesse ou não, na verdade, o que aconteceu, ela já começou com isso, desde o início, desde o primeiro livro, então, ela não estava, o câncer dela, foi em 2017, o livro, ela lançou o primeiro, ela lançou em 2014, então, eu acho que foi, alguma coisa, que ela pensou, ou para, para enlouquecer a gente, ou para fazer, de alguma outra forma, né, que não a que o Harry, que o Harry fez, Letícia, acho que se ele realmente, fosse um Romanov, não teria sobrevivido, já que as famílias dele, e de Krieg, foram separadas, da realeza no trem, assim, nessa história, sim, seria difícil, ele ter sobrevivido, se ele fosse Romanov, né, porque realmente, as famílias que sobreviveram, não foram Romanoves, deixa eu ver, a Ana, a Ali, grávida, e com o Jack, amei, ai, também, gente, a gente não falou disso, né, sim, achei lindo esse casal, muito, 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 a Mary, né, vai ser a avó, Letícia, a linhagem de pai, e ela continua, isso, a linhagem de pai, e ela continua, no Jack, né, especificamente no Jack, linhagem de sangue mesmo, mas tem a Mary Kate, também, mas ali, o filho do Jack, com a, com a Ali, nossa, é mais, 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 pass out, e ela, impossível, né, e ela, impossível, Fátima, concordando com coraçõezinhos, Márcia, se eu tivesse que apontar, o único defeito seria ela, não ser irmã do Ted, no mais, pra mim, tá tudo 100% completo, perfeito, sem defeito, boa, eu diria, isso também, sabia, eu achei, na verdade, eu achei o livro, pra mim, foi perfeito, porque veio muito, tem muita carga emocional, em cima desse livro, pra mim, a questão, do tanto que o Harry, tava com o peso, do mundo, nas costas, e o tanto que eu fiquei feliz, desse livro ser um sucesso, então, isso já é perfeito, mas se a gente tiver que falar, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o Ted, ali, tinha que ser o irmão da ela, eu também concordo, é, a Ana, queria que a Tig, tivesse tido o bebê também, o Charlie é um fofo, sim, é outro casal, super bonitinho, também a Eletra, com o, qual é o nome dele, gente, me lembra, minha cabeça agora, já não tá boa, não, é, esqueci, o advogado, também, forma um casal, super querido, assim, eles são do jeito deles, mais distantes, um do outro, menos amorzinho, né, mas, um casal super legal, ela também, vou ver, tropical, vou ser do contra, acho que todas, deveriam estar com pá, na hora, que ele morreu, sim, eu acho, é um ponto que você tem aí, né, porque são todas filhas, eu acho que tinha que ter os netos, ele tinha que ter visto os netos, né, você tem esse ponto aí, eu achei, eu achei que foi, como ele não conheceu a Mary, era aquele momento que ele tava conhecendo, e se despedindo, ao mesmo tempo, eu achei que ficou bonito, mas, você tem um ponto, sim, né, eu acho isso, válido, é, a Carol, mamãe Fátima pode ter orgulho da filha Bela, nós também temos, oh, meu Deus do céu, gracinha, Carol, obrigada, querida, muito feliz, obrigada, viu, Bela, gratidão pela linda jornada de releitura, a Sandra, obrigada, obrigada a vocês, gente, obrigada a vocês, Letícia, obrigada, Bela, uma das melhores partes de ler essa série, foi poder compartilhar, esse amor, aqui no seu canal e nas lives, ai, que bom, gente, fico feliz, obrigada, querida, Shirley, minha superação em ler 660 páginas em 6 dias, eu devo a você e ao grupo com quase 70 anos, oh, meu Deus, que linda, obrigada, fico feliz, Maria Regina, gratidão pela sua dedicação, foi muito bom releir a série e acompanhar as lives, obrigada, querida, eu que agradeço, Nê, amor, muito obrigada pela iniciativa desse grupo, o mérito do sucesso é seu, agradeço por ter sido aceita, imagina, querida, obrigada a você por estar aqui, viu, fico muito feliz, oh, gente, vocês estão, vocês estão, vocês estão, vocês estão que estão, ei, Márcia, Ana, eles tiveram, eu já criei imagens em minha cabeça, os filhos, a Eletra, ajudando na divulgação da instituição das irmãs, a Mary Kate, namorando com o primo distante, os livros da estrela, ser esse famosa, ai, que legal, você já colocou aí tudo, tudo aí para os próximos livros futuros, a Márcia dizendo, está tudo na cabeça dela, Carmen, Bela, simplesmente obrigada, você agradeceu a série, parabéns, meu coração, meu bem, oh, muito obrigada, muito obrigada mesmo, fico muito feliz, sabe, nossa, obrigada, de verdade, eu realmente, assim, eu me dediquei, espero muito que vocês tenham gostado mesmo, porque foi uma trajetória muito boa, muito espetacular, assim, foi difícil, porque são, né, a gente passou praticamente meio ano nessa jornada, mas foi muito maravilhoso, de verdade, do fundo do coração, agradeço demais a vocês, Camila, a carta que a Beatrix leu, antes de levar Ted para a Flora, também não foi esclarecida, sim, eu até falei isso aqui mais cedo, que eu, assim, várias coisinhas, eram vários pedaços de quebra-cabeça, que eu tentei juntar, para formar que o Ted, era a, era o irmão da Elle, né, e, essa, a carta que a Beatrix recebeu, não foi esclarecida, e essa era uma das peças desse quebra-cabeça, outra coisa que não ficou esclarecida, foi o seguinte, que também, assim, nem sei se tinha que ficar esclarecido, mas era uma pista, a boneca russa, é, de, de, que Atlas deu para a Maya, ele falou que veio de uma princesa russa, né, a gente não ficou sabendo de quem, né, seria legal a gente saber, a Letícia, é, Miles, né, em inglês, provavelmente Miles, é, o nome do, namorado da Eletra, é isso aí, obrigada querida, por ter me lembrado, ah, na verdade, Márcia, na minha cabeça, eles continuam a vida felizes, Márcia, aí, me lembrando também o namorado, o Adil, me lembrando o namorado da Eletra, obrigada, viu gente, Miles é um super querido, a Ana falando, também achei, mas eles se despedem dele, quando ele começa a passar mal para morrer, sim, é, a Márcia, estavam todas com ele, a Mary chamou, quando percebeu que ele estava partindo, ou estou errada, não, eu acho que foi isso sim, gente, eu acho que foi isso mesmo, Maria Regina, não gostaria que a ela e o Ted fossem irmãos, ele era muito ruim, sim, ele era, né, ele fez bastante coisa, né gente, estou tentando lembrar que realmente, nossa senhora, com a Tessy, nossa senhora, com a Flora, com a própria mãe que criou ele, a Rafa, outra coisa que me chamou a atenção, foi o Pá aprender sobre as Pleiades, com o Pá e acabou passando para as meninas também, gente, eu achei isso lindo, foi bom você ter tocado nesse assunto, que na verdade veio da Agatha, né, essa adoração da Pleiades, veio da Agatha, passou para o Pá, que passou para o Pá, muito bonito, foi muito bonita essa história, a Fátima, eu fico emocionada com todo o carinho que vocês, ai, que vou chorar, que vocês, o carinho de vocês com minha filha, ela realmente é muito determinada, ai meu Deus do céu, gente, vou chorar, e dedicada, e me fala com o amor enorme de todas vocês, ai mãe, obrigada, Cristina, gratidão, eu que agradeço, querida, Ana, acho que o Ted era filho desconhecido do Craig, porque é mal igual, eu na verdade, cheguei a cogitar do Ted ser o Craig, também, porque eles são ruins, e as idades bateriam mais, as idades bateriam, porque o Craig era um pouquinho mais velho do que o Pá, um pouquinho mais velho, mas depois, a teoria que mais me pegou mesmo, foi de ser irmão da ela, por causa das semelhanças físicas, né, Vanilda, eu já era fã de Lucinda, quando te encontrei, foi maravilhoso ter com quem compartilhar, obrigada, obrigada, ai querida, obrigada a você, também adoro compartilhar com vocês, Ana, Bela, você é incrível, que jornada maravilhosa, foi de releituras e lives, não vejo a hora da próxima leitura coletiva, que você vai fazer, não vou perder, obrigada, ai que bom, obrigada gente, que bom, nós vamos, estou finalizando um projeto muito legal, e eu vou trazer para vocês, de leitura conjunta assim, periódicas, nós vamos fazer tudo certinho, e eu apresento para vocês, tá bom, obrigada querida, que bom, Aglaé, parabéns Bela, sua dedicação foi incrível, foi muito prazeroso compartilhar com todos, do grupo, essa série maravilhosa, obrigada mais uma vez, obrigada querida, obrigada vocês, gente, vocês que arrasam, Priscila, muito obrigada querida Bela, pelo carinho e dedicação, para com a gente, Deus te abençoe, amém, a você também, muito obrigada, viu, pelo carinho, por estar aqui comigo, a Márcia, eu não tenho palavras, para agradecer, a vocês todas, principalmente a você Bela, estou passando por um momento, tão difícil na minha vida, que essa releitura, e essas trocas, foram essenciais, muito obrigada, obrigada querida, eu fico muito feliz, que tenha podido ser, momentos de conforto, e um pouco de alívio, aí para você, tá, fica bem, vai passar, tudo vai passar, Letícia, gente, impossível, Ted ser irmão da Ellie, ele tentou abusar dela, quando ela e o Pá, trabalhavam na casa da Flora, sim, ele teve, ele teve algumas atitudes, assim, ele realmente, foi na cozinha, quando a Flora, estava ali, né, ele, meio que deu em cima, ali da Elle, ela, mas eles não sabem, né, eles não sabem, porque, ele foi separado, dela, quando ele tinha dois anos, é quando ele tinha dois anos, eu acho que, nesse livro de Atlas, fala isso, quando ele tinha dois anos, e ela, era, aliás, ele era um recém-nascido, e ela tinha dois anos, ele era um recém-nascido, e ela tinha dois anos, isso, então, eles não se conhecem, mas, realmente, imaginar, essa, é terrível, né, Ana, mas é que ele não saberia que são irmãos, isso, Letícia, seria ruim demais para Elle, se eles fossem irmãos, porque ele causou muito mal a Elle, e pá, sim, foi muito triste, mas, eu acho que poderia, Tereza, obrigada, Bela, pela dedicação ao nosso grupo, obrigada a vocês, gente, olha, muito, 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 obrigada a vocês, que ficaram comigo, sabe, nossa, foi muito legal, essa jornada, essa trajetória, eu fico muito, muito feliz, deixa eu ver, só que tem uma mensagem aqui, Marisa, Bela, abrindo parênteses, amei esse enfeite, da esfera armilar, com a capa do livro de Atlas, aqui, né, ops, ali atrás de você, lindo mesmo, esse enfeite, deixa eu contar a história deles, pra vocês rapidinho, lá no evento, do lançamento, do livro, tinham vários desses enfeites espalhados, quando eu tava saindo, eu falei com meu marido, falei assim, eu não saio daqui sem um, eu vou ter que pegar, mas pede, aí eu fiquei com muita vergonha de pedir, pedi meu marido pra pedir, eu falei assim, ô amor, por favor, pede, ele foi lá e pediu, pra, é Lucy que ela chama? Lucy, né, pra Lucy, que é, a, a produtora, né, lá da, da Pan Macmillan, que é a, publisher, do livro, ele pediu pra ela, e ela tratou a gente com tanto carinho, com tanta, sabe, receptividade, assim, e, ela foi na hora, pegou um assim, falou, toma, e deu pro meu marido, eu falei, ai, que maravilha, ai, tá aqui, tá aqui, lindo, né, coraçõezinhos pra vocês, a Márcia, marido é pra isso mesmo, concordo, concordo, Márcia, é isso aí, é, você poderia fotografar e postar no grupo, a gente pode imprimir, posso fotografar sim, posso fotografar sim, é, vou pôr no grupo, você tá no grupo do Telegram também? Eu vou pôr no grupo lá do Facebook também, tá? E aí, eu ponho pra vocês, então, eu tô devendo a carta, que me pediram aqui, pra eu fotografar a carta em inglês, e a foto disso aqui, posto as duas coisas amanhã pra vocês, que aqui já são meia-noite e dez, tá bom? Gente, muito obrigada, será que eu fiquei de falar alguma coisa? Acho que não, né? As adoções, o que faltou, é isso, falamos tudo que eu tinha planejado, tô ansiosa pra ver o vídeo desse dia, a Letícia falando, deve sair até quarta-feira, provavelmente na quarta, tá bom, querida? Aqui no canal, a Ana Bela, e quando você conheceu o Harry, deve ter sido muito emocionante, gente, vou contar rapidinho pra vocês, como eu conheci, porque assim, foi muito emocionante mesmo, muito, e mais emocionante ainda, que foi, foi da seguinte maneira, a gente tava lá na frente esperando, ele não tinha aparecido ainda, e aí ele passou assim, do lado, e olhou pra mim, e falou assim, eu te conheço, eu te conheço, ainda repetiu assim, aí falou assim, você é brasileira que fala da Lucinda na internet? Eu falei, gente, não eu que te conheço, eu fiquei tão, assim, meio até sem reação, como assim, ele me conhece? E aí, a gente ficou conversando um pouco, foi muito legal, a gente falando um pouquinho, né, sobre o grupo, ele mandou um recadinho pra vocês, eu até postei no Instagram, né, que eu pedi pra ele, falar uma coisinha, né, pra vocês, vai tá no, no, no vídeo também, de quarta-feira, mas foi muito incrível, foi muito, muito emocionante, né, muito emocionante, a Nêmora, oba, obrigada, imagina, querida, é, coraçõezinhos, a Marisa, obrigada, boa noite, boa noite, querida, obrigada a vocês, Tereza, obrigada e boa noite, é, a Marcia, eu cairia pra trás, foi mais ou menos isso, foi quase isso, a Ana, uhul, você merece todo esse reconhecimento, Bela, oh, meu Deus, obrigada, viu, fico feliz, muito obrigada pelo carinho, Eliana, Bela, sua linda, vou assistir a live na entrega depois, que emoção ser reconhecida pelo Harry, não é? Nossa senhora, que bom, né, é, fiquei muito feliz, muito feliz, muito emocionada, foi realmente, assim, muito surpreendente pra mim, na verdade, e que bom que você chegou aqui rapidinho, pra dar um oi pra gente, e depois você assiste, que vai ficar gravadinho aí pra vocês, tá bom? Ana, eu vi o recado dele no seu story, foi lindo, você viu, né? Ai, gente, foi realmente, aquele dia foi mágico pra mim, foi muito, muito, eu tava rindo, eu ficava, ele falando, eu ficava rindo, olhando pra ele, assim, adiu, Bela, meia live, boa noite a todos, até a próxima, boa noite, querido. Então, é isso, pessoal, essa foi a nossa live de encerramento, eu nem fiz, o que eu sempre faço, de encerramento, de Atlas, eu não tenho a minha edição aqui, é, da Arqueiro, né, mas ela está aí na casa da minha mãe no Brasil, e essa é a minha edição aqui, do, da Inglaterra, tá aqui, eu acabei não fazendo isso, fiz agora, é, a Débora, foi uma jornada maravilhosa, obrigada pela sua dedicação, suas teorias foram demais, uma verdadeira detetive, me ajudou muito a assistir os vídeos das lives, você merece esse reconhecimento e muito mais, ô querida, obrigada, viu, outra aí, a Débora, que também fala muito de Lucinda Riley, também é uma apaixonada aí pela Lucinda Riley, deixa eu postar aqui de novo, pra todo mundo ver, é, obrigada, viu, pelo carinho, e por sempre estar aqui, junto, comigo, com a gente, muito, muito obrigada pelo carinho, viu, Carol, boa noite a todos, ótima semana, Carol, converso com você, no dia 31, né, vou te dar parabéns, Eliana, essa família Riley é maravilhosa, sim, maravilhosa, Fátima, boa noite a todos, então é isso, pessoal, olha, boa noite a todos, obrigadíssimo, Letícia, muito obrigada por tudo, bela, meia live, ansiosa para os próximos vídeos, sobre esse livro incrível, e sobre o encontro em Londres, boa noite a todos, obrigada, querida, fico muito feliz, com todos vocês aqui, muito, muito obrigada, boa noite a todos, vamos juntos, porque vai ter mais coisa, tá gente, é como o Harry disse, eu vou repetir o que o Harry disse, acabou a série Sete Irmãs, foi concluída a série Sete Irmãs, mas o universo não, e nós vamos continuar falando sobre ele, tá, ó, muito obrigada, me sigam lá no Instagram, quem não segue, quem ainda não está no grupo do Telegram, o link está aqui fixado, entra no grupo do Telegram também, e tem o nosso grupo do Facebook, que se chama Lucinda Riley, literatura e sonho, que é também, que eu gerencio, e que lá a gente fala um montão de coisa também, tá, espero vocês todos por lá também, Márcia, pessoal, obrigada pela companhia, e pelas trocas, vamos reconhecer, que fomos maravilhosas nessa jornada, vocês foram incríveis, palmas para nós, e palmas de pé para a Bela, e para essa história, e seus criadores, palmas de pé para todos nós, ó, não vou levantar não, mas palmas para todos nós, boa, bom comentário aí, querida, boa noite a todos, muito obrigada a todo mundo, que ficou até aqui, mais de duas horas de live, muitíssimo obrigada, um grande beijo, e até a próxima. Tchau.